O convidado de hoje do Café com a Polícia é o Leandro Breder. Ele é sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro e foi integrante do BOP por muitos anos. Ele ficou conhecido internacionalmente por essa foto que você tá vendo aí. Quer saber o motivo dessa foto e de muitas outras histórias cabulosas que ele passou na polícia? Você não pode perder essa conversa. Serve seu café e curte esse papo que tá legal demais. Fala Leandro Breder, beleza meu irmão? Fala camarada, beleza. Obrigado pela presença aqui no Café com a Polícia, irmão. Eu que agradeço o convite, irmão. Tamo junto, vamos trocar uma ideia irada aqui com o Leandro que foi do BOP por quase 10 anos, né? Por 10 anos. E se você quer ser aprovado em concurso público, não sabe como começar a estudar ou já começou e tá perdido, precisa de um guia prático para estudar para concurso público, conheça o método Seja Aprovado clicando no link na descrição do vídeo. Um preço acessível pra você aprender como estudar para o seu concurso e se organizar. É realmente um guia prático para concurso público. Então vai na descrição do vídeo e confira o método Seja Aprovado, beleza? Então vamos lá, Leandro. Primeiramente, você é aqui do Rio de Janeiro mesmo? Sou de Nova Friburgo, interior do Rio de Janeiro. E o que você fazia da sua vida até você decidir entrar pra polícia, cara? Eu era militar das Forças Armadas, eu sou paraquedista do Exército, que é uma vez paraquedista sempre. Você entrou com 18 anos no mesmo? Me alistei com 17 anos, vim morar aqui no Rio por conta do serviço militar obrigatório, eu queria ser paraquedista, só tem aqui no Rio. Então vim morar aqui com a minha avó em Realengo, do lado da Vila Militar. Queria ser paraquedista especificamente? O meu pai é paraquedista, então eu cresci com aquele estigma, tem que ser paraquedista, tem que ser paraquedista, pé preto não serve. Então meu irmão, eu falei, não, eu tenho que ser paraquedista igual o meu pai, tenho que honrar o meu pai. E a minha vida toda eu cresci com isso, aos 14 anos eu já comecei a treinar, fazer testes físicos, malhar, eu trabalhava com obra, eu já queria pegar mais peso do que todo mundo, porque eu já pensando na brigada paraquedista. Então eu me alistei, vim morar aqui em Realengo com a minha avó, do lado da Vila Militar, e não parei mais de lá, eu me destaquei, fui primeiro lugar do curso de cabo, saí sargento logo no primeiro ano, fiquei seis anos como terceiro sargento, e em seguida passei para a Polícia Militar. Tu já, antes, você queria ser paraquedista, mas a vontade de ser PM veio dentro do Exército? Cara, eu nunca quis ser policial militar, nunca quis ser. Eu falei isso outro dia até em casa com meus parentes, a minha avó até me deu um puxão de orelha, ela falou assim, como você não quis ser polícia? Eu falei, ué, avó, nunca quis. Ela, para para pensar nas suas brincadeiras. Era só polícia ladrão, aquelas arminhas que a gente fazia de elástico, com tampinhas de garrafas de cerveja, eu só brincava disso. Seu boneco preferido era aquele boneco... Eu falei, caraca, é mesmo, eu só brincava disso, mas querer mesmo, vontade de ser policial, eu nunca tive. Mas foi o concurso que eu passei, graças a Deus, o Papai do Céu me abençoou. Eu também não queria fazer o concurso, o meu compadre ficava me perturbando. Pô, vamos fazer o concurso da polícia? Ah, vou fazer. Por três anos consecutivos, eu me inscrevi e não fui fazer a prova, até que na última vez, na quarta vez, eu me inscrevi, eu estava em processo de separação, eu falei, quer saber, vou fazer essa porra. Fui e passei. Uma separação faz o cara querer mudar a vida, quero fazer coisa diferente, porra, sair dessa bad aqui. Até porque ela não me incentivava, né? Eu sempre, quando eu acordava para fazer a prova, ela... Ah, não vai não, você não estudou mesmo. Não vou porra nenhuma mesmo, não. Mas não tinha estudado mesmo. Não tinha estudado mesmo, mas também na quarta vez eu não tinha estudado. Sério, cara? Sério, eu estudei... Cara, se eu estudei foi um mês antes, porque eu nunca fui fã de estudar. Mas eu sempre aprendi rápido, eu não consigo ficar estudando em casa. Eu aprendo com um profissional na sala de aula, ele fala, eu assimilo rápido. Agora, eu parar para estudar, sou fraco, mas quando eu quero, eu aprendo rápido. E quantos anos tu tinha nessa época aí? 25 anos. 25, você parou, pensou, vou entrar nesse concurso da PM, Estudou um mês, nem isso. E passei. Foi, passou. E meu compadre não passou de novo. Só passou no ano seguinte. Ele fazia cursinho preparatório, curso daquilo, prova disso e não passava. Eu nem queria e passei. A tua família que falou que ia entrar para a polícia ficou de boa aqui no Rio? Não. Minha mãe não queria de jeito nenhum... Quem é que quer que o filho seja policial aqui no Rio de Janeiro? É loucura. Perigoso demais. É, mas... Foi o concurso que eu passei, eu não tinha muitas possibilidades na época. Já estava com um pé fora do exército, que era meu último ano como terceiro sargento. E o TIC... Não sabia o que fazer da vida direito e tinha que escolher alguma coisa. Tinha que escolher alguma coisa. Passei para a polícia e falei, vou abraçar. Já era pai na época? Já, já tinha uma menina. Então a sobrevivência bateu na porta, né? É. O cara com o filho cedo, isso aí muda. Mas acabou que eu me apaixonei pela profissão, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Pois é, aí tu fez o concurso, passou e demorou muito para ser chamado, cara. Demorei um ano, um ano para ser chamado. O processo seletivo é demorado, cada etapa demorava de três a quatro meses. E nesse período eu fiquei desempregado, fui fazer... Peguei a indenização que eu recebi do exército, algo em torno de 16 mil. Fui fazer cursos, eu tenho todos os cursos da área de segurança privada, carro forte, patrimonial, segurança eletrônica. Fiz tudo isso para trabalhar. Não consegui trabalhar de início, porque eu não tinha experiência na escolta. Aí quando a polícia quase estava me chamando, uma empresa de escolta me chamou, trabalhei dois meses na escolta armada e entrei para a polícia. Já se sentiu um pouquinho policial ali na escolta armada? Já. O cara se sente, né? Se sente, se sente. O vigilante, assim, com a armada... É, porque quando você está no exército, você não anda armado aqui fora de jeito nenhum. A escolta armada, ele anda na rua o tempo todo. Então, você já sentiu um gostinho do que era o perigo também. A escolta, naquela época, muito perigosa. Até hoje, é, né? Pô, o pessoal da escolta armada é bravo, porque é muito perigoso, cara. Tem muito ataque a... E eu fazia uma das cargas mais perigosas, que era eletrônico e cigarro. Tinha direto? Direto, assalto. Você não chegou a pegar um? Graças a Deus, não. Mas tu ficava pensando, pô, tomara que dê alguma coisa para eu agir aqui, ou tu não tinha certeza? Não, não, não te pensava isso, não. Falei, meu irmão, quero ir trabalhar em paz, voltar em paz, segurança. Eu só queria que passasse rápido para eu entrar logo para a polícia. É, porque às vezes a gente, dentro da polícia, pensa, pô, podia dar alguma coisa para a gente trabalhar, né? A polícia, às vezes, quando está muito parada, não tem graça, né? É, é. O cara pensa um pouco assim. Mas enfim, aí tu passou, foi para o teu treinamento, teu curso de formação, tu lembra como é que foi? Cara, foi um curso longo, foi um curso algo de oito a nove meses. Para mim era um saco, porque a parte do militarismo no exército era muito rígida, muito sim senhor, não senhor. E na polícia é algo mais tranquilo, né? Só que tranquilo para mim, que já era militar, que já veio do militarismo. Para o PI, que não conhecia, ele vibrava com aquilo. Para mim era um saco. Aí era sala de aula, militarismo, sala de aula, militarismo. E era uma coisa, para mim era uma coisa muito chata. E quando falavam assim, ah, vamos ralar os alunos, botar os alunos para ralar a parte física, para mim era molezinho, dentro da Brigada Paraquedista, batalheiro especializado. Então a ralação que era para os alunos da polícia militar, para mim era... O militar do exército, da Força Armada, foge muito mais o praça do que na PM. Sim, sim, o militarismo é muito mais rígido. Bem diferente. É o que eu ia perguntar, se você sentiu um baque na entrada, mas vindo do exército, cara. Eu não servi, né? Mas muita gente fala que a sugação é demais. Aí tu fez o teu curso, passou tranquilo pelo que tu falou, sem alterações. Sem alteração. E assim que tu saiu, tu foi trabalhar aonde? Então, quando eu descobri que eu passei para a polícia, eu falei, irmão, eu vou para o BOP. Já que eu sou da Brigada Paraquedista, batalhão especializado, para mim não tem outro lugar na polícia a não ser o BOP. Eu vou para o BOP. Eu comecei já no curso do Cefap, treinar com a cabeça do BOP. E quando eu terminei o curso, vim para cá, para a Copacabana. Terminei... Fui, acho que, de uma turma de mil e poucos, acho que eu fui 500 e poucos. Aí vim aqui para a Copacabana, fiquei três meses no décimo nono. Fui transferido para o PP Pavão Pavãozinho, que estava recém-inaugurada. Trabalhei um ano e me inscrevi no curso do BOP. Quando abriu o primeiro curso, eu me inscrevi. Aí o comandante... O SP ou o CAT? O CAT. O CAT. O CAT que abriu na época. Aí eu falei, vou nesse curso. Quando eu tentei me inscrever, o comandante não queria deixar. Ele falou, cara, eu não posso te liberar para fazer curso, porque senão eu vou perder o efetivo. Eu falei, chefe, isso não pode me impedir de querer melhorar, me aprimorar. Aí o meu padrasto tinha um conhecimento com o comandante do BOP. O meu padrasto foi oficial R2. Aí ele tinha um conhecimento e fez contato. Olha, meu filho está querendo fazer o curso do BOP e o comandante aqui não quer deixar. Ele falou assim, manda o nome RG dele. Aí uma semana saiu minha transferência para o BOP. Aí eu cheguei lá, me inscrevi no curso e nesse ano o curso cancelou três vezes. Eu fui, fiz todos os testes físicos. Caraca. Passava nos testes físicos, todo dia cancelava. Aí abri de novo, passava o teste físico, cancelava. Na terceira, na quarta vez, teve o curso. Caraca, velho. Mas como é que ficou esse período até começar o curso? Você falou que foi transferido para o BOP. Sim, então... Você trabalha lá mesmo? Sim, o BOP tem a parte administrativa, né? Tem a guarda do batalhão, tem a parte administrativa. Não precisa ser cursado para... Não precisa ser cursado. Então eu fiquei no batalhão que a gente fala peito liso. Sem curso no batalhão. Então eu bancava guarda, eu fiz parte da equipe do rancho, eu fiz parte da equipe de comando e controle. O rancho era do rango, né? É, e lavei muita louça, irmão. Lavei muita louça, muito banheiro. Estou ali na cintura lavando louça. É, faz parte, é. A gente tem que fazer... Nada que tu não tenha vivido, Jornal. A gente dá o melhor... O que mandar fazer, eu faço, irmão. O negócio é trabalhar, ser proativo, ser útil. Então eu sempre tive isso na minha cabeça, eu quero ser útil. Onde eu chego, eu procuro melhorar, ver, fazer a leitura do ambiente, saber o que que eu posso melhorar aqui. Eu falei, meu irmão, vou dar o meu melhor aqui. E quando chegou a época do comando e controle, estava na época das inaugurações das UPPs. Todas as UPPs, todas as comunidades, algumas, né, estavam tendo implantação de UPP. E o BOPE entrava primeiro, ficava um mês, mais ou menos, para depois entrar para a UPP. E nisso que o BOPE ficava ocupando, tinha um ônibus que se chamava aqui da equipe de comando e controle. Então nós tínhamos que mandar e-mails, relatórios para o comandante. E eu era desenrolado no computador. A galera não tinha muito desenrolo. Aí um belo dia eu de serviço no batalhão, o pessoal me pediu ajuda. Falou assim, porra, tem que mandar esse e-mail aqui. Eu falei, calma aí, chefe, deixa eu desenrolar essa parada aqui. Aí fui, desrolei e-mail, pô, tu é bom nessa parada, hein. Vou te puxar para trabalhar. Aí me botaram no comando e controle. Foi quando eu saí da guarda e incorporei no comando e controle. Ainda peito liso. Aí eu ficava no comando e controle. Todo serviço, eu ia para a comunidade, ficava 24 horas no ônibus. As patrulhas revezavam, mas eu ficava direto. Caraca, 24, mas 24, 72, hein. 24, 72. Mas era melhor do que a guarda no batalhão. Ou então aqui no rancho. Por que que era melhor? Estava na rua? É porque era um serviço tranquilo. Eu estava lá dentro da comunidade, mas eu estava dentro do ônibus, na frente de um computador, se eu quiser, tinha acesso à internet. A única diferença é que eu tinha que mandar os relatórios. Mas tu estava ali armado, normal, se descesse ruim ali. Sim, armado como qualquer outro componente da patrulha. Estava pronto para o negócio. Sim, só não era apto então na época, não era porção do batalhão. Tu olhava a rapaziada ali e os colegas, tu peito liso na época, tu ficava, pô, ansioso assim, caralho, tem que entrar logo, quero estar junto. Como é que era teu sentimento? Era tudo o que eu mais queria, cara. Ir para a equipe de operações, estar com eles lá operando, era tudo o que eu mais queria. Eu ficava, meu Deus, tem que ter logo esse curso, tem que ter logo esse curso. Porque enquanto você não faz o curso, você é humilhado, camarada. Sai daqui peito liso, sai daqui seu merda, seu lixo, sai do meu batalhão, que você não é daqui. Ele vai ficar tirando onda. Pô, meu irmão, se não tiver psicológico bom, tu pede para ir embora. É? É. É a tiração de onda, né? É, mas acaba sendo um incentivo também para você cursar, entendeu? Porque se não, o camarada se acomoda lá, fica lá no batalhão, como já aconteceu, o camarada ir para o batalhão, porque tem alguma especialização em alguma coisa, ir para o batalhão na condição de fazer o curso, chega lá, o cara se acomoda, tenta o curso, não faz, aí passa outro curso, não faz, e o cara vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando, até que uma hora, opa, meu irmão, tu não está querendo nada, nego, ó. Mete pé, então. Manda, manda embora. É. Aí chegou a hora do catch, como é que foi, finalmente? Então, chegada a minha hora, treinei muito, treinei muito para esse catch, fiquei, quando estava chegando a época do curso, eu fiquei uns três meses direto treinando, eu chegava do serviço, eu não ia descansar, eu ia, eu bancava a madrugada toda na favela, e em vez de eu chegar em casa e ir dormir, eu sabia que o curso ia ser sugado, né, e não ia ter descanso, eu falei, meu irmão, eu vou treinar, eu vou me manter acordado, me manter ativo, e graças a Deus, consegui entrar no curso, banquei todas as etapas, aí começou o catch, é onde o filho chora, mamãe não vê, né. É, é, mano. Eu costumo dizer que no exército eu entrei, eu entrei um menino e saiu um homem de verdade, no BOP eu entrei um policial e saiu combatente de verdade. Mudou muito, cara? Mudou. Pós-catch um curso que te fez mudar muito a tua visão? Mudou, muita coisa. O que que mudou, cara? Cara, mudou a minha visão de limites, a minha visão de percepção, de, da vida, das coisas, é, mudou assim a minha autoestima, hoje eu sou, hoje eu sou, hoje eu me julgo um cara muito mais capaz, muito, porque o curso não forma só o combatente, ele também forma você como pessoa, você sai de lá, não só um combatente melhor, mas você sai uma pessoa melhor. Por causa da superação de limites que tu tem lá dentro? Sim, também. O que que é mais difícil tu achou lá, na tua experiência? Cara, tudo é difícil, não tem nada fácil, o curso do BOP não tem nada fácil, mas pra mim o primeiro dia foi o dia mais difícil, porque o primeiro dia, por mais que você treine, que você tenha mais a ideia, você tenha aquela ideia do que é, mas na prática você só vê na hora, e o primeiro dia é um baque muito grande, é, de uma situação de tranquilidade pra um, um choque de adrenalina, de confusão, de pressão psicológica muito grande, então o primeiro dia foi muito difícil pra mim, e no meu curso foi muito sol, era uma época de calor, era só o tempo todo, com 10 minutos de curso, o primeiro cara pediu pra eu sair, 10 minutos. 10 minutos? Tem o vídeo dele saindo, 10 minutos de curso tem o vídeo dele saindo, e era a quarta vez que ele tentava. Porra! Então, nesse período que eu fiquei no batalhão, eu conversava com muitos colegas, às vezes eu bancava guarda com o cara que já era cursado, os mais novos, pós curso, banca a guarda e depois vai tendo curso, vai tendo a rendição, às vezes eu bancava, aí os caras não gostavam de mim, né, como não gosta de nenhum peito liso, mas você trabalhando todo dia, você acaba tendo aquela comunicação e tal, aí os caras acabavam contando mais ou menos algumas etapinhas no curso, e muitos deles me falavam que tentaram o curso 3, 4 vezes, que a parte mais difícil era o tal do stress fire, stress fire realmente é bem difícil, e eu, meu irmão, eu treinava muito, e eu lembro que o Coronel René falou assim pra mim, cara, treina mentalmente, não é só físico, tem que treinar mentalmente, e eu treinava muito isso, eu treinava muito, eu me preparei muito psicologicamente, que não é só físico, o psicológico conta demais, e eu lembro que eu ficava treinando, assim, repetindo aquelas coisas mentalmente, eu ficava vendo muitos vídeos motivacionais, e, meu irmão, não posso desistir, não posso desistir, não posso desistir, e, porque eu tinha minha dificuldade financeira, já tinha uma filha, recém-separado, eu falei, meu irmão, não posso tentar de novo, no curso você investe um dinheiro pra fazer o curso, material, equipamento, eu falei, não posso tentar de novo, é uma vez só, então, o que que eu me condicionei, eu falei, eu vou mudar minha mente, pra não só pra tentar, eu vou mudar minha mente pra ser 0-1, se eu não tem que entrar no curso e pensar assim, tem que ser o melhor, tem que ser o melhor, tem que ser o melhor, então, eu fiz uma lavagem celebrando em mim pra eu ser o primeiro lugar no curso, e eu fui. Foi o 0-1 ainda? Caraca, o que que é Stress Fire? Então, o Stress Fire é um exercício, é um teste, exercício, que simula o nosso serviço na realidade, porque, como é o serviço do combatente aqui no Rio, de operações, principalmente o serviço do BOPE, a gente vai intervir onde a polícia convencional não consegue intervir, então, linguajar popular, a gente vai pra bala, e o que acontece? O Stress Fire simula isso, você tem que, o terreno aqui, normalmente, são favelas, morro, normalmente, você tem que chegar, o vagabundo se homizia no alto da comunidade, você tem que subir a favela, correndo, tomando tiro, e quando chega lá, tem que acertar os tiros, não pode ter disparamento, não pode errar, não pode acertar um inocente ali. Então, o Stress Fire é isso, você começa correndo com equipamento, uma subida escrota, que tem lá no batalhão, que é no estante de tiro, e chega lá, tem todo um cenário montado de favela, de comunidade, e tem uma história de cobertura, tem uma missão que você tem que cumprir, você atira de fuzil 7.62, você atira de pistola, você atira de 5.56, de metralhador, e outros equipamentos. E você tem que cumprir, você tem um tempo para cumprir aquela missão, então é bem difícil. Eu tenho vídeo do Stress Fire, de algumas partes, então, você correr, atirar com equipamento pesado e acertar, não é para qualquer um, muitos saem no Stress Fire, por insuficiência técnica. Sim. Tu lembra alguma história nesse teu curso, para entrar no BOPE, que te marcou mais? O que foi mais difícil para ti? Algum dia, alguma missão? Algum exercício? Algum que tu falou, caralho, não vou aguentar, vou aguentar. Então, o primeiro dia para mim foi a morte. É isso. O que que teve o primeiro dia, cara? Cara, o curso é mais ou menos daquele jeito ali, como, não sei se a galera viu o filme. Acho que todo mundo viu o filme. É mais ou menos daquele jeito ali. Os cursados vêm, aquela pressão psicológica e tal, e acabou aquilo ali, passado aquela etapa, começa o curso em si. Instrução tática individual, rastejo e outras coisas. Pô, imagina, não só o apeno, você de manhã até de tarde fazendo isso. Vamos lá, o pessoal tem um pouco em mente. Começou o teu curso, primeiro dia, uma merda. Começou que horas? De manhã. Formou que horas? De manhãzinha cedo. O que que faz de manhã, por exemplo, com esse primeiro dia? Você lembra o que que vocês fizeram? Então, de manhã foi o cerimonial de abertura do curso, né? Mais ou menos como é no filme. Aí acabou aquele, aquela confusão ali, sala de aula. Sala de aula, lencemos um instante, não é sala de aula física. Certo. E aí começam as instruções. O instrutor começa a falar e tal, e aquela suga, né? Porque é mais prática do que teórica, né? Então, só que você fica horas fazendo aquilo, horas e horas, vários exercícios diferentes no sol, e suga, e estresse, e... Só mais esse aqui, pessoal. É, isso aí, mais ou menos esse aqui. Só mais esse aqui, aí termina mais um pouco. Aí você tá sob estresse, desde cedo, sol de rachar, tá ali, né? Pressão, 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 pressão. Meu irmão, cãibra em tudo quanto é lugar, meu irmão. Cãibra até não... Eu tive uma cãibra aqui na barriga, que a minha barriga crescia aqui assim, o instrutor, aluno, o que que é isso aí? É um alien que tá saindo do teu corpo. Eu falei, meu irmão, sei lá que porra é essa. Tinha cãibra em tudo. E no final do dia, tem um corredão. Aí na hora, seis horas da tarde, na hora desse corredão, eu me tremia todo, eu me tremia todo. Eu tinha cãibra nos dedos, tinha cãibra na cara, na bunda, no pé. Eu falei, meu irmão, perdi o curso. Perdi o curso, porque eu não tava aguentando mais. Eu não tava aguentando, eu me tremia. Mentalmente tu queria, mas... Eu queria. Na minha cabeça, eu pensei, caraca, meu irmão, eu só saio daqui morto, eu só saio daqui morto. Mas eu me tremia todo, eu não tinha controle mais sobre mim. Eu respirava mais forte, dava aquela cãibra. Aí quando eu tentava botar a mão pra tirar, dava cãibra no braço. Eu falei, meu irmão, cara, aluno, vai morrer, aluno. Pede pra sair. Eu não vou pedir pra sair. Não vou pedir pra sair, eu só saio daqui morto. Aí eu me tremia todo, aí reunimos em forma pro corridão. Caralho. O coronel falou, aluno, tá em condições? Sim, senhor. Vai morrer, aluno? Não, senhor. Tá em condições? Sim, senhor. Só que ele viu que eu não tava, né? Sim. Aí ele falou, vai pra ambulância. Não, senhor. Eu vou bancar. Vai pra ambulância, aluno. Aí o médico veio me agarrar. Não, senhor, vou bancar, vou bancar. Ele, porra, tá aloprando comigo, caralho? Aí eu, caralho, meu irmão. É que tu achou que ia ser eliminado se fosse pra ambulância? É, eu não queria ir. Ele vai pra ambulância. Aí botou na ambulância, me botou no soro, o pessoal foi correr. Eu, puta que pariu. Você achou que perdeu o curso. Perdi o curso, mano. Aí meu psicológico abalou. Eu falei, meu Deus, perdi o curso, perdi o curso, perdi o curso. Aí voltamos no batalhão, acabou a corrida. Entrei no soro. Aí quando o pessoal desembarcou da viatura, o médico falou, Aluno, tá em condições? Sim, senhor. Vai morrer, aluno? Não, senhor. Tem certeza? Se você morrer, eu não posso fazer nada. Quero que você se foda. Sim, senhor, vou bancar. Volto pro curso. Graças a Deus. E tinha passado a câmara e deu uma melhorada? Deu porra nenhuma. É mesmo? Deu porra nenhuma, mas consegui manter. Aí passou esse primeiro dia de inferno, consegui me recuperar. Aí fui mais ou menos. As câmeras só no primeiro dia que deu essa loucura. É, meu irmão, não sei o que aconteceu. Cara, acho que o teu corpo, aquele, não tá acostumado com aquilo e... É, não sei se foi o impacto psicológico desse primeiro dia, o sol, eu não sei o que aconteceu, meu irmão. Eu não sei que eu tive uma câmara que eu nunca tive na minha vida, no corpo todo, mas graças a Deus consegui passar e me recuperar. Não para, né, cara? Vocês não param o dia inteiro, né? É, não para. O curso não para, meu irmão. O curso é muito... O kite é muito intenso. Às vezes... Por mais que tu treine bem, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Você nunca faz... Não tem noção do que é o curso. Por mais que você treine, seja um Ironman, você não tem noção do que é o curso. Porque vocês têm que fazer todos os exercícios equipados, né? Sim, equipado. Quantos quilos, mais ou menos, carrega ali uma mochila? Porra, é bastante coisa, né? Porra, é bastante coisa. Acho que no total, com o fuzil com tudo, dá em torno de 20 a 25 quilos. Aquela bota ruim para correr para caralho. Horrível. Porque correr de bota... Eu já fiz uma brincadeira em correr de bota, eu peço. Mas você se acostuma. Hoje eu não consigo andar sem coturno. É mesmo, cara? É, eu estou de coturno. Caralho. Eu não consigo andar sem coturno hoje. Eu boto um tênis normal, eu me sinto desequipado, eu me sinto pelado. Eu trabalho de coturno. O deputado fala, mas não, tá de coturno porque acabou, tu já saiu. Chefe, só consigo andar assim. Sou militar desde os meus 17 anos. Eu vivo isso, então. E dentro do curso, você fazia algum tipo de estágio? Ia para campo? Então, o curso tem algumas partes que é externo. Nós fizemos pista de corda na Brigada Paraquedista. Nós fizemos pentáculo na Marinha. Nós tivemos uma parte que não foi no Corpo de Fuzileiros Naval. No Tonelheiro, que é a Operação Especial da Marinha. Tivemos uma parte no COI, que é o Comando de Operação Especial. Então, tem algumas partes que são fora. Mas eu digo de sair para a Operação, não. Então, a parte de Operações dos cursos é só no final do curso. Quando o aluno passa por todas as etapas, aí no final tem a Semana de Operações. Que aí é só Operações. Antes da formatura. Antes da formatura. Que aí é o teste de fogo do aluno. Para ver se não vai refogar. Para ver se aprendeu tudo que foi passado no curso. Teve gente eliminada nessa fase? Não. No meu curso, não. Já chegou lá? No final do curso, meu irmão. É tudo o que você quer. Ir para a rua. O pessoal vai com sangue nos olhos. Quando se formou, ficou felizão? Para caralho. Era tudo o que eu queria. Ainda mais quando eu descobri que fui o primeiro colocado no curso. O curso todo, por mais que eu estivesse cansado na hora das provas, eu tirava a força de não sei de onde. Porque eu falei, meu irmão, eu quero ser o primeiro lugar do curso. Então eu estava no máximo, fazia o meu melhor, porque eu queria ser o primeiro lugar do curso. Mas eu não sabia se eu ia conseguir. Quando eu soube, meu irmão, que eu fui o primeiro lugar do curso, eu tive que segurar as lágrimas. Porque eu fiquei emocionado. Chegou tirando onda depois lá no BOPE? Claro, com certeza. Com os caras aí, seu 0-1, pô. Claro, com certeza. Com os caras que te zoavam. Como que não vai zoar? Você acaba sendo respeitado, as pessoas te veem diferente. Independente de ser o primeiro ou o último, você cursou, está com o brevê no peito, você passou pelo inferno, então você passa a ser respeitado, é diferente. Até que fora, na polícia, o tratamento é diferente quando você tem o brevê no peito. É, as pessoas te olham diferente, os policiais te olham diferente, te cumprimentam, falam com você de maneira diferente, porque sabe que você passou pelo inferno. A parada é foda, meu. A parada é foda, cara. A parte rústica de curso, sim, é o inferno na terra, velho. Não tem o que falar. E aí, tu chegando, depois de um curso do BOPE, tu já chega operando normalmente ou tu passa por mais alguma etapa até tu conseguir pras operações? Então, no CAT, você tem que bancar a sua etapa, porque a parte de guarda do batalhão são os catianos que fazem, o pessoal do COESP não faz. Então, eu era um dos mais modernos do curso. O meu curso entraram em 51, formaram em 16. Certo. Eu era o 48. Então, dentro da antiguidade de curso, por mais que eu tenha sido o 01, eu era um dos mais modernos. Antiguidade de curso vale a antiguidade normal. Agora, para outros cursos, eu era o raio mais antigo. Entendeu? É raio que fala? Isso. Por isso que é o Breder raio. Isso. É o número de raio. Eu era o raio mais antigo. Mas como dentro do meu curso eu era um dos mais modernos, eu fui para a guarda inicialmente. Aí, assim que teve outro curso, já me renderam. Aí eu fui para a equipe de operações. Quanto tempo tu ficou até ir para a equipe de operações? Acho que foram oito meses. Tu lembra da tua primeira operação no BOPE, cara? Cara, eu não me lembro, porque depois daí foram tantas, mas tantas, que eu não tenho certeza se foi a do São Carlos ou se foi a... Porque foram duas grandes operações. Eu não me lembro se foi a do São Carlos ou se foi a da Nova Holanda, na Maré. Eu tenho essa dúvida, até na minha cabeça eu tenho, porque depois dali foram muitas, muitas operações. Mas eu me lembro nitidamente que na Nova Holanda foi uma das primeiras trocas de estilo mais intensas que eu participei. E eu me lembro nitidamente, foi até no dia da morte do DG, que era o bandido mais procurado do Rio de Janeiro na época. A gente recebeu a informação, era sábado para domingo, se eu não me engano, que a cúpula do Comando Vermelho estava lá. E a gente recebeu a ordem de checar a informação de armas e drogas guardadas numa casa. Estava onde? A cúpula do... Na Nova Holanda, na Maré. Aí, eu já estava inserido na equipe de operações, partimos para lá. Meu irmão, foi uma balaria escrota. 40 minutos para andar 100 metros. Chega lá, já recebido no... Na bala. Na beira da Brasil, ali, é bala. E eu me lembro nitidamente que na hora da incursão, os tiros batendo no poste, assim, eu e o colega, a gente abrigado batendo no poste, batendo no carro, tiro pá, pá, pá. Eu lembro que eu pensei, caralho, meu irmão, é para isso que eu vim para essa porra. Pô, eu vibrava, eu vibrava. Ficou amarradão ali. Pô, muito, estava vibrando, era tudo que eu queria, pô. Para a guerra? Para a guerra, é. É tudo que eu treinei para participar, era tudo que eu queria, então, meu irmão, estava vibrando demais. E aí, no meio, bora, bora, e... ali, com o bicho pegando ali, tu consegue manter o que foi treinado, ou às vezes descompensa um pouco? Não, você tem que manter o que foi treinado, porque senão você morre. Entendi. Se você deixar de lado uma parte técnica, algum detalhe, você morre. Então, ali, na hora, por mais que no curso você faça mais ou menos, na hora, se você não fizer o que você tem que fazer na íntegra, cada detalhe, você morre, você perde a vida. Então, meu irmão, você, o próprio perigo faz você dar o teu melhor. Seja uma posição de tiro, seja uma corrida, uma troca de posição, um agachamento, o que seja, você faz no nível máximo o teu melhor, porque senão você perde a vida. Não dá pra desfocar da instrução. Não dá, não dá, é. É um pouco, né? Não dá. Você para e pensa, meu irmão, é isso que eu tenho que fazer, é isso, é pra ali que eu tenho que correr. Entendeu? Você olha, aí você lembra de cada detalhe da instrução. Quando vou, pra onde vou, como vou, e olha, detalhe, você fica tão alerta que você sai natural. E nesse dia da Nova Holanda, como você conseguiu chegar nos caras? Então, depois de 40 minutos trocando tiro, porque a ordem era a gente incursionar. Ele tinha mandado de prisão, tinha... Então, o DG... Busca e apreensão, ou era flagrante? O DG era o bandido mais procurado do Rio de Janeiro na época. Já tinha, então. É, a polícia civil já tava atrás dele, conseguiu prender ele. Quando chegaram na delegacia, os vagabundos cercaram a delegacia e tiraram ele de dentro da delegacia. Caralho? É, de dentro da delegacia. Renderam as polícia? Renderam todo mundo na delegacia e resgataram ele. Cacete, ele ficou um ano foragido. Porra! Um ano foragido. Aí, quando chegamos lá, tava toda a cúpula do comando vermelho lá, parece que eles tinham tido uma reunião, mas estavam jogando bola. aí estavam segurando líderes de outras facções. Irmão, foi uma balaria escrota. Guerra, guerra mesmo. Escrota. Só que a ordem era a P2, se não me engano, era o subcomandante na época, entrar com o blindado, bater na porta dessa casa, checar a denúncia e voltar. Então, a equipe ficou na Avenida Brasileira. Eram duas equipes. A equipe que tava entrando, a equipe que tava saindo. A ordem era, não entra que a gente vai entrar com o blindado. E eles entraram. Quando chegou do lado do campo, onde tava todo mundo, vagabundo, o blindado parou e ficou tomando tiro, tomando tiro, tomando tiro. O blindado chegava a balançar. A gente, caralho mesmo, o que que tá acontecendo? O blindado é bom, hein? E era daquele blindado antigo. Era do blindado antigo. O blindado não saía do lugar. A gente, porra, o blindado quebrou. Entra, não entra. O blindado quebrou. A gente, porra, acho que o blindado quebrou. Aí eu lembro que o meu comandante de patrulha na época falou, vamos entrar. Porque os caras tão encurralados, não conseguem nem sair do blindado. Não teve contato telefônico. Vamos entrar. Começamos a entrar. Quando a gente começou a entrar, os caras começaram a dar tiro na gente também. O blindado tomando tiro da rua ao lado do campo e os caras que estavam à frente do blindado começaram a dar tiro na gente pra gente não chegar. Irmão, nessa brincadeira de 100, 150 metros foram 40 minutos pra gente chegar. Até conseguir avançar. 40 minutos de tiro intenso e o blindado parado tomando tiro. Até que chegou na beira do campo quando a gente olhou pra trás. Cadê a equipe? Ninguém entrou. Só a nossa patrulha. Sete homens. Ninguém veio junto? Ninguém veio junto porque eles estavam obedecendo a ordem do subcomandante na época de não entrar. Só que a gente entrou com o intuito de ajudar. Sim. Achou que o blindado tava quebrado. Quando a gente chegou perto, o blindado andou. A gente foi, caraca, meu irmão, já tamo aqui, bala neles e eles atirando na gente. Eu lembro que eles gritavam assim, na época o Bop usava preto, né? Eles gritavam assim, bota a cara com o preto! E bum, 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 bala, bala, bala. Aí toda vez que caía um, eles falavam assim, caraca, mataram o amigo, vamos matar eles, filha da puta! Vamos matar esses cus pretos! E bum, bum, troca de tiro, aí caía outro. Eles, cara, caraca, mataram o amigo, não acredito, eu vou matar esses filha da puta! E bala, bala, bala. Até que quando um colega botou a mão no portão do galpão lá, o portão tava aberto. Aí, ih, meu irmão, chamou, aí quatro ficaram aqui, na beira do campo, fazendo a contenção e quatro entraram. Aí o beco era aqui assim e aqui. Os colegas, quando chegou aqui, viu eles aqui embaixo atirando na gente daqui e de lá. Irmão, brincaram. Aí, quando eles se distraíram curtindo daqui, a gente pegou os de cá e eles, aí, meu irmão, se distraíram, porque dividimos, aí foi uma balaria escrota e nessa brincadeira doze ficaram pelo caminho. Doze vagabundos. Doze vagabundos. Isso que vocês viram, né? E um deles era o DG. Ah, mas o DG veio pra troca? Tava na troca de tiro. Tava aqui na beira do campo. Porque eu imaginei, tu conta dessa história, que ele, nesse meio tempo, já tava fugindo por algum lugar. nada, ele tava bancando ali, trocando tiro com a gente. E nessa brincadeira, um dos colheres que veio pra cá acertou ele aqui, deu um tiro na cabeça dele. Sabia que era ele já, na hora? Não, não sabia. Só viu depois. Ele tava com um AK dourado, aí acertou, a cabeça dele explodiu, ele, o vagabundo não queria deixar o corpo dele lá, né? Porque senão seria um troféu pra gente. Seria um troféu. A gente saiu com o corpo do DG, o mais procurado do Rio de Janeiro. Aí, pegaram ele, levaram ele pra rua de trás, pegaram o cara da Kombi, que tava passando, irmão, para, 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 renderam o cara, jogaram, levam pro IML. porque já tava morto, a cabeça dele explodiu, levam pro IML. Aí o cara, pegou, levou pro IML. Aí a gente, pô, meu irmão, já tem muitos corpos aqui, vamos voltar. Porque a gente só entrou uma patrulha. Aí, pô, como era o menor, né, sou magrelo, eu fiquei na contenção, os colegas mais fortes pegaram alguns corpos e fomos saindo. Quando chegou lá na frente, o pessoal da, da, da tropa, meu irmão, quando é o tá puto, com vocês, mas por quê? Porra, porque ele deu ordem pra não entrar, vocês entraram, a gente, porra, mas achamos que o blindado tinha quebrado, a gente entrou pra ajudar. Aí, meu irmão, mas ele tá puto, não era pra vocês terem entrado. Mas parece que vocês mataram o DG. A gente, puta que pariu, tomara que tenha sido ele. Daqui a pouco veio o coronel, agarrou o meu comandante de patrulha e falou assim, meu irmão, não sei se eu te dou um tapa na cara ou se eu te dou um beijo. Vocês mataram o DG. mais procurado do Rio de Janeiro. Aí a gente, caralho, feito a justiça. É. Aí, pô, foi capa de jornal, polícia com alma lavada, governo, mostra quem manda. Pô, foi top. cara, só vocês mesmo pra entrar nessa, nessa, de meter a cara assim. Tá, e o que aconteceu com o blindado que ficou parado tanto tempo? Então, eles falaram? Eles não falaram. Na verdade, a gente nem procurou saber. tava naquela adrenalina lá, aí depois descobriu que matamos o DG, a gente ficou naquela euforia lá, a gente depois nem perguntou por que o blindado não andava. Mas, foi assim. Mas ali foi uma decisão de entrar e foi da equipe mesmo, vocês mesmos. Da nossa patrulha. Tipo, pô, não vamos deixar os caras lá na roubada. É, porque a gente achou que o blindado tinha quebrado, a gente não ia deixar os companheiros lá mesmo. Vamos entrar. Isso, vamos supor, o blindado quebra lá. você consegue dar tiro de dedo do blindado ali, né? Sim, sim, sim. Tem a parte. Tem as seteiras. Mas, tem risco deles conseguirem agredir o blindado ali? Se ele não sair de lá, fica, né? Fica. É, se não sair, fica. Meu irmão, mas é difícil, a seteira do tamanho do gargalo do copo, é difícil acertar. Mas, pode acontecer. A seteira, ela tem tampa também. Sim. Mas, pode acontecer. Mas, entrar no blindado, eles não conseguiriam. entrar não, entrar não. Aquela parada é... É, segurando tiro de fuzil pra caralho, loucamente. Segura, meu irmão, bate no blindado, tiro de 762, só tira tinta. O ferro nem amassa. Tá zoando, cara. Nem amassa. Eu não sabia, velho. O vidro, estilhaça, trinca. Mas, o ferro, nem amassa. Porque eu sei que tem um vidro e ainda tem uma grade, né? É, nem todos tem grade. Alguns modelos mais antigos tinham grade, os modelos mais novos não tem. Mas o vidro é grossão. É camada dupla, ele estilhaça, mas ele não passa. Pode dar tiro loucamente ali no vidro que não... Cara, eu acho que se você botar certinho uns 5, 6 tiros passa. No mesmo lugar. No vidro eu acho que passa. Mas é difícil. Você não estande, você não consegue botar um tiro em cima do outro. Imagina. É um azar de mega cena seria, porra. E ali nessa situação, eles estavam confortáveis dando tiro no blindado? eles não conseguiam devolver? A galera do blindado ali? Não dava pra saber? É, não dava pra saber o que... A gente não sabe o que aconteceu na época, mas... Essa foi a tua primeira daí? Eu acho... Que tu lembra, né? É, que eu me lembro foi. Depois tiveram muitas. Chegando em casa, cara. Depois que esfria, assim... Como é que foi a sensação? Porra, de dever cumprido. Não vem em nenhum momento, não baixa assim, caralho, podia ter me fugido ou não. Não, até vem essa sensação, mas a euforia de... É mais felicidade, caralho, meu irmão, faço parte do Bob agora, porra, eu participei disso, eu vivo isso. O que todo mundo quer, sonha, agora eu sou, eu tô lá. Pô, é bom demais. Nessa época, tu já tava casado de novo? Tava, tava casado de novo. E como é que chega em casa, tu conta ou deixa quieto? Ah, contava algumas coisas, assim, de maneira geral, não detalhes, né? Até porque a mulher fica preocupada. Pois é, acho que eu ia perguntar de porra. Não, a operação foi brava, foi intensa, mas não entrava em detalhes. Foi tudo bem, todo mundo saiu bem, e não entrava muito em detalhes, não. Porque o pessoal fica, né? Mas vocês são altamente treinados, né? É, mas mesmo assim, se você ficar contando muitos detalhes pra mulher, aí ela começa a viajar, a imaginar como é que é, não sei o que, porque uma coisa é você ver na televisão, outra coisa é você, alguém te contar detalhes técnicos, o que aconteceu por quase morrer, não sei o que, a mulher surta. Ela sabia que era muito, muito intenso, mas uma coisa é você contar de maneira geral, outra coisa é você contar detalhes, aí mesmo. Essa foi a operação mais marcante pra ti? Ou teve mais alguma? Teve, é, a operação do Rola em Antares foi bastante intensa também. Operação do quê? Aqui no Rio tem duas comunidades, uma se chama Rola e outra se chama Antares. É, nome horroroso, né, cara? Horroroso, mas é isso mesmo. Cara, comunidade do Rola, em Santa Cruz. Galera do Rio Grande do Sul vai querer se mudar pra lá, né? Brincadeira. Eu sou catarinense, eu tenho que jogar hoje, porra. Ali é rivalidade, a gente toda é catarinense e Rio Grande do Sul. Zou a gente também, porra. Galera do Rio Grande do Sul, se controla aí, se controla. Mas bate, moleque fica. Enfim, aí teve essa, como é que foi essa ainda? Então, comunidade do Rola, meu Deus. Nome horroroso, né, cara? Aqui no centro tem Morro do Pinto. Caralho, meu Deus. Enfim. E cada nome escreveu Pinto, Rato Molhado, Rola. Porra, tá maluco. Enfim, aí foi uma operação em conjunto com o Choque, né? Pô, lá onde a gente mora tem a comunidade do Rabo Azedo e o Buraco Quente. Puta que pariu. Não, Buraco Quente aqui também tem. Tem. Buraco Quente, puta que pariu. Aqui não é comunidade, é uma determinada área da comunidade da Mangueira, tem o Buraco Quente. E em Nova Iguaçu também, tem o Buraco Quente. eu fico imaginando o cara lá pensando, vamos dar um nome pra esse lugar aqui, deixa eu pensar aqui. É Buraco Quente, da onde que tira? mas Rabo Azedo, cara. Também, não dá pra entender, o cara, Rabo Azedo, que rabo, mano? Enfim. Enfim, vamos lá. fomos pra recebermos a ordem de operar no Rola e Antares, aquela porra, o Bop entrou pelo Rola, na comunidade do Rola, e o Choque entrou pelo Antares. Entre as duas comunidades tem uma mata, que quando tem operação numa, eles correm pela mata e entram na outra, que era a mesma facção, e vice-versa. o Choque cercou todo o perímetro, que o Choque é um batalhão muito maior do que o Bop, cercou todo o perímetro e uma parte entrou pelo Antares, a gente entrou pela comunidade do Rola. Qual que era a missão lá? Reprimir o tráfico de drogas, porque tava... Tava com informação de... É, tava muito, naquela época tava muito intenso, hoje em dia eu acho que até a milícia aquela porra lá, mas o tráfico tava, tava muito intenso lá, quando a gente entrou, aquela troca de tiros intensos, tal, como o modo desoperante dele, correram pra mata. Vocês já sabiam quem vocês queriam chegar? Não. Ou não era pra reprimir mesmo? Reprimir, é. E eles correram pra mata, só que quando eles tentaram atravessar, se depararam com um batalhão de choque lá, aí tentaram voltar. Aí nisso eles ficaram naquela meiuca. Nessa meiuca, no meio do mato de tentar sair, porque tava tudo cercado, essa brincadeira durou 56 horas. Porra! 56 horas, os malas no meio da... 56 horas, porque a gente tava saindo de serviço, de operação no São Carlos, e de manhã recebemos a ordem pra ir pra lá. 56 horas que eu digo no total, saindo de serviço, e mais a operação rolo oriental, que durou... a gente chegou lá umas 5 horas da manhã, só saímos lá 3 horas da tarde do outro dia. Então, juntando serviço, mais operação extra, durou 56 horas. vocês tiverem que entrar na mata ali? Então, na mata, não tinha como entrar, porque quem ganha a primeira mata, né, era aquele capim alto, não era mata muito fechada, era aquele capim alto e tal, e, e, e era só a cobertura, não tinha abrigo. Então, os caras deitavam na mata, quem se aproxima, toma bala, não tinha abrigo. E, naquela época, tava tendo uma ordem de, o helicóptero não podia atirar. Eu não sei as porra dessas ordens malucas aí, STF, OAB, Ministério Público, não, os caras não sabem nada de segurança pública, e quer se meter no nosso serviço. Ah, letalidade, como se fosse impedir alguma coisa. Enfim, aí essas ordens absurdas aí, e o helicóptero não podia atirar, só poderia ser usado para transporte. O helicóptero tava em cima, via os caras ali, falava, os caras estão na frente de vocês, mas eles não podiam pegar. O combate tinha que ser nosso. Aí, nessa brincadeira, a gente não tinha visão dos caras, conseguia ouvir eles, mas não tinha visão dos caras, tentava entrar, meu irmão, quase morremos, a gente tentou entrar, abaixados, a sorte que eles atiraram na linha de cintura, pra cima, a gente tava abaixadinho, quase morremos, o mato, cortou na nossa frente, eu falei, caralho, vi a morte de perto ali, e ficou nessa. Tacava granada de, eles tacavam granada na gente, a gente não tinha granada, só luz e som, foguígina e tal, efeito moral, e eles tacavam granada explosiva na gente, e ficou nessa, tiro pra cá, tiro pra cá, eles trocavam tiro aqui, trocavam tiro aqui, trocavam tiro aqui, até que no dia seguinte, eles iam ter que sair da mata, ia acabar a munição também, ia ter que comer, tomar, tava acabando a munição deles, tava acabando, acabou comunicação rádio, acabou comunicação telefone, aí um dos últimos que tinha comunicação com a comunidade, fez contato pra população, fazer manifestação, que eles fazem muito isso aqui, quando eles estão encurralados, eles ligam pra comunidade pra fazer manifestação, pra parar a operação policial, pra não pegar eles, porque eles não querem ser presos e tal, distrair a polícia, só que aí o batalhão de choque rapidamente veio, interviu, não deixou a população fazer manifestação. Eles estão bons nisso, pra tirar a multidão. a população, muitas pessoas da comunidade, são parentes deles, é um filho, é um primo, é um sobrinho do tráfico, então, ninguém quer que o seu ente querido morra, por mais que esteja na vida errada, então, aí eles meio que compactuam com isso, aí o choque não deixou eles fazerem a manifestação, e nessa brincadeira de trocar tiro, eles conseguiram balhar um policial do choque no ombro, não ficou ferido gravemente, mas os colegas aí abriram o circo pra socorrer o colega, nessa eles atravessaram a estrada, roubaram um carro e fugiram, um carro não, vários carros e fugiram. Caraca. Mas durou 56 horas essa brincadeira. Vocês sabiam quem é que estava ali na mata? Não. Só sabia que eram em torno de 30 a 40 vagabundos, porque o helicóptero da polícia veio, o termal, as imagens, mas não tinha ninguém específico, algum vagabundo específico conhecido, só tínhamos 30 a 40. Todos conseguiram sair dali? Todos. Puta merda, vocês ficam putos, né? Não, todos que entraram na mata, alguns no início da operação a gente pegou alguns. Já pegou? É, na época eu acho que pegamos 3 ou 4 fuzis, teve um ou dois mortos e dois presos, alguma, não me lembro, que foi uma das primeiras operações, tem 9, 10 anos. Quando o mala ali, ele, tem mala que pega e desiste e se entrega? Tem. Como é que ele faz pra se entregar? Ele já fica deitado no chão? normalmente ele, ele bota a arma no chão, não, levanta a mão, perdi, chefe, perdi, aí, acabou, zerou, zerou, tá preso, tá preso. Teve algum mala que já quis te ameaçar, assim? Ou a tua equipe junto, que vocês prenderam, quiseram, quiser uma de brabão, depois que pegou, não. Não, não. Só fica, tá bem. Meu irmão, eles viram uma moça, quando a gente pega, na hora lá, eles são tudo brabos, quando tá preso, vira tudo uma moça, fala tudo, entrega tudo, vira uma mocinha. Ô senhor, desculpa senhor. É, se senhor, não senhor, desculpa, me perdoa meu chefe, não queria fazer isso. Quero sair dessa vida. Quero sair dessa vida, é sempre a mesma história, sempre a mesma história. Só não queria morrer, que vocês iam matar gente, a gente atirou, porque você achou que vocês iam matar gente? Aquele papo que sempre. Tu sentiu mudança na tua vida, você como pessoa, antes e depois da polícia? Ou não mudou muita coisa no teu jeito? Não, mudou tudo, completamente. Você não tem como viver uma vida normal, absolutamente normal, sendo polícia, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Você tem que mudar tudo, você tem que mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir, aonde você vai, com quem você vai, e com quem você anda, o caminho que você vai passar. Não tem como você... Você vê, vários colegas aí já entraram, seguindo o mapa, GPS, entraram em comunidade, alguns perderam a vida, outros se safaram, graças a Deus. Não tem como você viver uma vida normal. Normal sim. Para mim, eu vivo uma vida normal, dentro da minha realidade. Eu vivo uma vida normal dentro da minha. É estranho para ti. Estranho para mim, hoje é estar desarmado. Eu vou na padaria armado. Eu estou dentro da minha casa, minha arma está do meu lado. Sim. O tempo todo. Eu fico até... Às vezes eu me pego andando armado dentro de casa, eu boto a pistola na cintura e fico armado dentro de casa o tempo todo. Não consigo andar desarmado de jeito nenhum. Estou sempre atento. Procuro estar sempre atento, né? Olho, faço o giro do horizonte. Mas isso para mim é uma coisa normal. Alguém se aproxima, você... Se é policial, você sabe, você já olha logo cintura, você... Faz uma leitura. É, você fica o tempo todo assim, mas é a realidade. É a nossa realidade. Ainda mais que... Eu estou com uma certa visibilidade. Então, eu tive uma foto que foi eleita como uma das... Sete imagens do ano de 2020 pelo New York Times. Foi de uma mulher chorando, né? Isso. Então, fiquei muito conhecido no Rio de Janeiro por causa dessa foto. Como é que foi esse... Então, foi uma... Estava tendo uma guerra no São Carlos. Daí tu já depois disse quem era aquela mulher e por que ela estava chorando. Mas, enfim, dá para começar do começo. Aquela mulher era a esposa de um dos traficantes que estavam em confronto com a gente. Ele era a segurança do Léo Marrinha. Eu nunca sei se é Léo Marrinha ou Léo Serrote. Sei que era um vagabundo conhecido lá e o marido dela era um dos seguranças dele. Estava na contenção dele. Então, ele segurou, trocando tiro com a gente, tomou o que era dele lá. Mas a operação começou através de uma guerra que se iniciou aqui no centro do Rio de Janeiro. E no centro, toma uma proporção gigante, né? Esse Léo, não sei das quantas aí, ele era de uma comunidade, pulou de facção, levou os fuzis e que voltou para atacar a facção que ele era. Aí, desencadeou essa guerra no centro do Rio de Janeiro e a polícia militar foi acionada para intervir. Borra, Pichoc, o COI, né, em si. É o Comando de Operações Especiais. Então, a gente incursionou pelo São Carlos, o choque pela comunidade ao lado e tal. E nessa brincadeira, a gente foi empurrando eles na bala, os caras trocando tiro com a gente, mas fugindo. E a mesma coisa com o choque, funcionou como tipo um martelo e bigorna. E acabou que esse camarada bateu de frente com uma das nossas patrulhas, nem foi a minha patrulha. E aí ele tomou o que era dele lá e ficou pelo meio de caminho. E nessa brincadeira, quando meio que estabilizou o terreno, a gente se encontrou ali. O Léo, não sei das quantas aí, entrou dentro de uma casa, fez com mais três ou quatro compassos, fez uma senhora de refém, porque ele não queria morrer. Aí chamou o repórter, chamou a família, chamou aquela estardalhaça que eles fazem. E era bem próximo onde estava o corpo desse camarada. Eu fui lá ver. Falei que os colegas da patrulha que tinham pegou ele. Nesse trocando ideia, o repórter sacou uma foto, sacou essa foto, que viralizou, rodou o mundo. Foi capa de jornais na Espanha, Portugal, Argentina, os colegas que eu conheço no exterior me ligaram. Pô, tu tá na capa do jornal aqui, até que no final do ano saiu no New York Times como uma das sete imagens do ano de 2020. Caraca, mano. É, a legenda é até falando mal da polícia, que a polícia é que mais mata, que a polícia é violenta. Mas, irmão, eu quero que se foda. Falem bem, eu falo mal, mas falem de mim, eu tô lá na imagem. E foi legal pra caramba. Tu já tinha em rede social na época? Já, já tinha. O pessoal te identificou? Na hora. Na hora? Na hora. Ganhei muitos seguidores por causa disso. Ela tava chorando ali, mas ao mesmo tempo dá pra ver que vocês tavam meio que... Ela tava bem, tipo, ninguém fez nada com ela. Não, ela não. A gente não tinha nada contrário. Eu vou te dizer, eu olhando aquela foto, eu não conhecia a história, eu olhando aquela foto, parecia que ela passou por alguma situação e vocês tavam ali fazendo a segurança dela, ajudando ela. Olhando sem saber a história. Não, é. Mas era a mulher do vagabundo. Era a mulher do vagabundo. É porque o corpo dele tava ali no meu pé. Aí a foto não mostra. Entendeu? Ela tá na calçada chorando, olhando pro corpo dele. Caraca, a foto não mostra. É, a foto não mostra o corpo dele. Que loucura, mano. Mas ele tá no meu pé. E ela falou alguma coisa pra vocês? Não, ela falou que ela era casada com ele, parece que tinha três filhos e que ela falou que tava... Aquela coisa de mulher, né? Tava pressentindo que isso ia acontecer, que falou que não era pra ele ir pra essa guerra, que não sei o quê. Infelizmente, a vida é feita de escolhas. Ela sabia do que ele quis, né? Quem tá nessa vida é isso mesmo. Isso te trouxe alguma coisa legal? Essa repercussão? Só visibilidade mesmo, no Instagram, nas redes sociais. Mas, digo, dentro da corporação, algum reconhecimento ou não? Não. Normal. Tapinha nas costas, parabéns. Valeu, mano. Tu sente que poderia ter um pouco mais de reconhecimento ou não? Dentro do que é, tá, legal. Cara, é... Assim, eu tenho uma certa frustração com a polícia com relação à ocorrência do DG. Por quê? Porque era o vagabundo mais procurado do Rio de Janeiro na época. Então, era bravura. Era pra todo mundo ser promovido por bravura. Mas... Por umas questões burocráticas internas que, infelizmente, eu não posso falar aqui, a gente não foi promovido. E gerou só um elogio, um boletim mesmo e tapinha nas costas e parabéns. Tinha todos os requisitos pra você. Sim, a gente deu entrada no requerimento. Porque a questão da bravura, ela passa por alguns critérios. E nós atendíamos todos os critérios. Aí tivemos a avaliação positiva do comandante da unidade, a avaliação positiva do comandante do COE, a avaliação positiva do comandante da polícia. Não sei se era o comandante da polícia, não sei qual... Eu sei que três instâncias que a gente tinha que ter avaliação positiva, a gente ganhou. Aí, com essa avaliação positiva, ele vai pra uma comissão no QG. E essa comissão negou. Por um motivo que, infelizmente, eu não posso... É pessoal, tu acha? Não. É pessoal, mas não com a gente. Sem contar que é alguém que, na época, eu mandava que não quis? Sim. Não foi, tipo, uma decisão discutida? Não, não. Era pessoal. Era pessoal com... Então, por essa questão, a gente não ganhou a bravura. E é uma indignação que eu tenho, porque muitos colegas, não tirando mérito de ninguém, já ganharam bravura por muito menos. Sim. Entendeu? Mas... E toda a equipe ficou... Sim, com certeza. Com certeza. Pô, a gente fez a parada certinha. É, fez a parada certinha. Se fludeu, podia ter morrido. E tinha tudo pra dar bom e não deu bom. Mas Deus sabe de todas as coisas. E o negócio é que, na hora, você não faz pensando nisso. Claro que não. Na época, na hora, você quer cumprir a missão. Você quer... Na hora ali, a ideia era resgatar os nossos colegas, porque a gente achou que tinha dado ruim ali, mas... Águas passadas, Deus sabe de todas as coisas. Então, dentro da corporação, essa é a parada que... Nem tudo é flores, né? É, nem tudo é flores, é, é. Essa é a parada que te chateou... É, isso aí eu... E reconheço mesmo. Foi no inicinho do teu... Foi, foi bem no início. É, eu estive lá no BOP, na última vinda do Rio de Janeiro, o Omar Damaso aí nos convidou lá. Meu parceiro. Abraço, Omar, parceiro. Sharkman. É. Cara, gente boa demais. E, cara, eu senti lá a vibe entre vocês, conheci os colegas, parece uma vibe muito de parceria entre vocês. Sim, é a irmandade, é a irmandade. Mas como toda irmandade, como na sua família, você às vezes tem treta também. Às vezes rola uma confusão e depois resolvia como... Sim, como qualquer família, como qualquer relacionamento, o irmão, a gente se ama e sai na porrada. Sai na porrada. Sai na porrada. Na porrada e depois se abraça. Acabou, está tudo certo. Mas aí costuma ser por quê? De algum estresse de operação? É, meu irmão, qualquer motivo, como qualquer relacionamento. Às vezes você faz alguma coisa errada, que eu acho que você fez errado. Fez uma piada que não gostou. É, meu irmão, tudo é motivo. É relacionamento de irmãos. Todo irmão briga. É normal, mas a gente sempre está junto. Um dá vida pelo outro. Sim. E tem alguma... Não sei se pode ser... Tipo vocês, o choque, o pessoal de outras operações especiais, tem alguma rivalidade ou isso não existe? Cara, tem uma rivalidade saudável. Entendeu? Aquela rivalidade de curso. Ah, meu irmão, a gente é foda. Pô, a gente é foda também. A gente é mais foda. Mas nada que passe além disso. Entendeu? É aquela rivalidade de... Uma competição saudável. Mas nada além disso. Na hora é parceria, né? Na hora é parceria. A gente tiver que dar a vida um pelo outro, dar a vida um pelo outro. Faz a operação junto. Como é que é a relação aqui no Rio com a galera da Polícia Civil? Vocês têm, por exemplo, a Core. Você era do BOP, com a Core. Como é que era, tipo, vocês às vezes faziam parceria ou também são muito cada um no seu canto? Sim, então. Como é uma outra instituição, a gente não tem muito contato. A não ser mais alguém que tem um contato pessoal e tal. Mas a gente faz operação junto também. Às vezes quando quem de direito aí coordena, faz operação junto também. Já operamos junto com a Core, junto com a PRF e outras instituições. Mas se dão legal, tipo, se ajudam ou tem treta um com o outro? Não, tem treta não. Não, como eu falei, é competição saudável. Entendeu? Aquela competição saudável. Eu acho que aqui tem que ser, velho. Tem que ser. Não tem por que a gente dizer, ah, meu irmão, eu sou melhor do que você, eu sou mais foda do que você. Não, meu irmão. A gente é tudo polícia, é tudo uma equipe. A gente tem um objetivo em comum. Não tem por que ter competição. Dá ruim na rua ali. É, um pelo outro. Tu falou que na tua folga tu não consegue andar desarmado nunca, né? Eu também sou assim. Já tive situação na folga também. Você aqui no Rio teve alguma situação de folga? Que teve que agir? Sim. Uma vez tentaram roubar meu carro na frente da minha casa. Porra? É. Eu morava em Realengo. Aí eu cheguei em casa tarde. Na época eu tinha um GPS. Hoje em dia é tudo moderno, mas antes era aquele GPS que eu botava no vidro do carro. Aí eu cheguei em casa, fui tomar um banho. Daqui a pouco deitei, estava vendo, escutei aquele barulho. Boa! Aí eu, caralho, que porra é? Daqui a pouco, boa de novo. Quando eu saí no portão, o camarada estava quebrando o vidro do meu carro para roubar o GPS. Aí eu estava com a pistola na mão de cueca. Estava com duas pistolas na mão, pulei o muro. Aí, meu, ele me assou, fingiu que ia meter a mão na arma. Aí eu, dei tiro nele. Aí quando ele viu que eu era policial, ele acabou o fingimento de puxar a arma e correu. Aí eu, putz, esse babaca não está armado. Aí eu dei só um tiro e parei. Mas ele tentou roubar o meu carro na frente da minha casa. Graças a Deus foi só por isso, não quero passar por mais nada. Estou sempre atento, mas... o cara, no princípio não. Não, graças a Deus. Porque o bicho desarmado ia se incomodar em... Pô, ia andar a trabalho e ia ter que responder. Existe a legislação de defesa putativa, que é... Para quem não conhece a legislação de defesa imaginária, que você acha que tem legislação de defesa. Mas mesmo assim, pô, é um saco. Você já teve que se incomodar com o advogado por causa de operação? Cara, uma vez eu fui chamado para responder, mas eu... Foi uma casualidade, porque eu estava integrando uma outra patrulha emprestado e... Essa patrulha fez uma ocorrência, só que na época eu era apenas o motorista. Aí a... A patrulha entrou com o blindado, fez a ocorrência lá de dentro do blindado, foi para a delegacia, com... Acho que eram seis ou sete vagabundos presos e depois deu um probleminha na justiça. E eu fui chamado. E eu nem sabia, mas o meu nome estava na escala. Aí quando me chamaram, falando dessa ocorrência, eu... Cara, eu lembro sim. Falei, eu lembro sim. Só que eu não vi nada, porque eu era motorista no dia. Aí quando eu expliquei lá, o juiz lá entendeu, eu falei, não, então pode tirar ele. Porque realmente eu não tinha visto nada. Foi a única coisa que... Fora isso, as ocorrências foram tudo certinhas, amarradinhas, não tinha nem o que questionar. Aí nunca fui chamado. Cara, depois da tua primeira operação, tu teve que ir junto com os parceiros lá no confronto, derrubar os vagabundos. O que que realmente passa pela tua cabeça, assim? Tipo... Falo de forma... De forma... Sentimento mesmo, teu pessoal. Pô, é foda ter que matar os... Porque você tem que matar. Ninguém vai... O BOP não entra pra matar. O BOP entra pra fazer a operação e vai ter resistência, vai morrer. Sim. Mas tu psicologicamente pensa nisso depois ou nem pensa? Cara, nem pensa. É um sentimento de dever cumprido. É... Não fico pensando ah, matei uma pessoa. Matei um vagabundo, pô. Um vagabundo que faz mal pra uma pessoa que mata, rouba, estupra, que se você der mole ele vai matar você. Vai abacalhar. E vai matar... Como já matou várias pessoas aí, um assalto simples por causa de um celular, por causa de um relógio, um cordão. O vagabundo não tem pena de ninguém. Então por que a gente tem que ter pena dele? Não, irmão. Deu tiro em mim, nos meus colegas, a gente vai lá, vai revidar. Morreu, asalteu, meu irmão. É... Sentimento de culpa zero. Sentimento de dever cumprido. Aliás, dever cumprido. É que o vagabundo com um fuzil na mão, não sei. Eu peço a Deus... Não tem nem o que falar. Tem que... Irmão, é igual matar barata. Foda-se. É guerra, né? É guerra, é. Não é o cenário ideal, não é o que a gente queria, mas é o que acontece. Cara, pra... Pra parar um homem mal, armado, tem que ter um homem bom, armado, e disposto a fazer, né, cara? Tem que ter um cara que tão... É... Um cara com a maldade, não maldade bem intencionada, não sei se é bem isso a palavra, mas... Às vezes você vê a sociedade, pô, a polícia chega, vem muita notícia ridícula na mídia, né? A polícia chega pra matar. Cara, não tem o que fazer pra parar. Os caras tão dispostos a matar, velho, você tem que ter um homem bom com essa disposição de chegar lá e fazer o serviço também. Senão, eles tomam conta do Rio. É... É... Tem até uma frase que eu postei no... no meu Instagram, que é mais ou menos assim, é... Os homens que são contra a violência são defendidos contra... é... por aqueles que moralmente não são. E... Ah, eu sou contra a violência. Mas tem que ter alguém que pratica a violência. Eu me lembro até que uma vez, no meu segundo grau, um colega que era meio roqueiro, meio maluco, ele falou, jogou uma parada na sala de aula que... que até a professora falou que, caraca, é interessante. Violência se combate com violência. Você não combate violência com flores. Aí eu fui com esses caras aí, ah, não, não pode ter operação. Tem que diminuir a letalidade no Rio de Janeiro. Como é que faz isso? Eles só falam o que tem que fazer. Como é que faz sem ter operação? Porque o fuzil já está lá, as armas já estão lá, os caras já estão lá. Faz o quê? Flores? Cartinho? Pô, vamos lá. Evangelização? Como é que eles fazem? Porque quando tem negócio de cúpula de segurança aí, reunião, eu falo que, ah, chama o especialista de segurança, tu vai ver o especialista de segurança. Um cara com o cabelo desse tamanho, com a barba desse tamanho, ou uma mulher que nunca botou o pé na favela e se diz que é especialista em segurança. Porra, me chama. Me chama, pô. Me chama que eu quero lá. Porque pra mim, especialista de segurança é o policial. Como é que o cara é especialista? Já entrou no salgueiro? Já entrou na Rocinha? Sabe como é que é lá dentro? Sem ser pra comprar maconha, claro, né? Porque tem muitos desses aí que são maconheiros, filha da puta. Meu irmão, entra lá pra fazer a operação, bota a farda e entra lá. Vamos lá, entra dentro do blindado. Vamos lá, pra você ver como é que é lá dentro. Quando tiver lá dentro do blindado, eu até cheguei a... Desembarca aí. Eu acho que eu vi o Guga Novdar esses tempos aí, jornalista. teve uma operação esses tempos atrás e aí ele comentou criticando, uma operação que mata 17 pessoas, uma operação trágica, não sei o que, não sei o que. Aí eu... Cara, eu fiquei puto por vocês, tá ligado? Eu peguei e mandei mensagem pra ele, tipo, cara, vai reconhecer a realidade, pede pra ir dentro, só dentro de um blindado, assim, pra tu ir numa operação, pra tu perceber como é que é a parada. O mundo tá maluco, cara, A operação no Jacaré teve 28 mortos, teve uma desgraçada que... Ah, porra, 20 e tantos mortos, só um policial. Meu irmão, tu tem noção do que significa uma fala dessa na cabeça de quem trabalha pra sociedade, que quer o bem, tá lá defendendo a sociedade? Meu irmão, não entro lá porque eu quero não, cara, eu entro lá pra defender, pra tirar a porra do traficante de lá, porque nem... Tem gente que mora lá, a maioria é de bem, quer crescer em paz, quer que seus filhos cresçam, sejam pessoas de bem. Quem é que cresce, fala assim, eu quero que meu filho seja traficante. Ninguém, porra. Ontem eu tava falando com o Gabriel, que foi do BOP, o Gabriel Oliveira. Ah, sim. Ele falou, ele quando pequeno teve a casa fuzilada por traficante. Pois é. Ele fodido já, a família fodida, teve que se trocar porque a casa foi fuzilada num confronto entre traficantes. O morador lá é refém dessa porra. É refém dessa porra. É refém da porra. Então a gente entra pra tentar tirar isso de lá, diminuir, tentar tirar. Irmão, aí vem os caras que não sabem de porra nenhuma, filhinho de papai, de mamãe, maconheiro, que não sabem a realidade da polícia. só morreu um policial, queria que morresse mais. Como é que é isso? Essa pessoa, é uma pessoa de bem? Não é possível, camarada. é inacreditável. É inacreditável. 17 e 17 pra ficar empatada pra ela? Não, aí 17 e 17 tá bom, né? Porra, meu irmão, morreu só um? Porque, meu irmão, a polícia é bem treinada, é o que eu falo, os caras se acham bravos. Não é pra morrer nenhum, né, cara? É, não é pra morrer ninguém, morreu tá errado. Morreu tá errado. Morreu o policial tá errado, o policial é trabalhador, é herói, tá ali pra defender a sociedade, pra defender as pessoas de bem, tirar aquele filha da puta, aquele traficante de lá, que oferece droga pros teus filhos, que estupra a tua filha, que impõe a ordem deles sobre a comunidade, é o que eu quero, é o que eu mando e foda-se, entendeu? Aí, a pessoa vai mimando, faz uma fala feliz. É o pessoal que vem fora da realidade, não sei, eles acreditam no mundo, na Disneylandia, não sei o que que eles acreditam. Mas vocês lá dentro do batalhão, então vocês ficam putas quando vê essas notícias? Claro, não tem como ser diferente. De vocês, tipo, porra. É o que eu falo, meu irmão, eu tenho vontade de pegar essas pessoas, entra aqui no blindado. Vamos lá no salgueiro lá. Vamos lá, pra você ver a quantidade de barricadas que a gente tem que tirar pra chegar lá no miolo da favela. Vamos lá na Rocinha, pra você ver se você consegue botar um pé pra dentro da Rocinha fardado. Pra você ver, entra lá na Rocinha, você paisando, pra você ver a quantidade de fuzis que tem lá dentro. Por exemplo, tem uma Maria da Penha rolando lá, o marido, ela tendo uma mulher. tenta um policial entrar lá pra resolver essa situação. É a lei deles, pô, não tem como. Não tem como. A polícia entrar, não tem como. Lá no miolo da Rocinha, irmão, tu mete a porrada na tua mulher e não dá nada, pô. O máximo, o máximo que vai fazer é a lei do tráfico. Vão chamar os traficantes, vão fazer a lei deles, vai matar, vai meter a porrada, a lei dos homens, a lei, a justiça comum, lá não funciona, é a lei deles. É certo isso? É isso que eles querem para o Brasil, que cada um faça a sua lei? Não consigo entender a cabeça dessas pessoas. A operação policial morre muita gente. Morre porque no passado alguém errou e o tráfico foi se enraizando, se enraizando, tomando essa proporção. O país de primeiro mundo, quando morre um policial, a cidade para, os Estados Unidos morreu um policial, a cidade parou, comoção social. A que morre um policial foi só mais um. Só quem sente é a tua família, Camargo. É, desde que tu entrou faz quantos anos? Fazer 13 anos. Tu sente que piorou ou melhorou? Piorou. 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 O tráfico está cada vez mais organizado, o tráfico está cada vez com um poder bélico maior. E toda vez que a polícia tenta intervir, tenta melhorar, como faz operações dessas bem-sucedidas com vários camaradas abatidos, eles amarram mais a polícia. Não pode helicóptero, não pode sniper, não pode troia, não pode... Coisas que eles nem sabem o que significa. Eu ouvo falar, ah, vamos proibir isso. Agora proibiram as abordagens, que estão proibindo as abordagens aí. Tipo assim, parece que eles querem que vire o caos. Parece que eles querem que vire o caos. Eu não consigo entender em que mundo que eles vivem. Pra dar uma ordem, parece que, tipo assim, ah, isso só acontece lá. Camarada, se a polícia estiver amarrada, isso vai passar a acontecer aqui, na Zona Sul, em qualquer lugar. pra você ver, esse assalto que teve na joalheria lá, os camaradas eram tudo de dentro da comunidade. Eles acham que se não tiver operação na comunidade, eles não vão sair de dentro da comunidade? Porra nenhuma, eles vão ficar lá tranquilão, como nessa pandemia, o pessoal do Salgueiro se preparou, botaram muito mais barricados, porque eles tiveram tempo pra se preparar pra quando acabasse a pandemia, voltasse as operações. Eles estavam muito mais preparados estaticamente, o terreno deles estava muito mais preparado, por quê? Porque eles tiveram tempo, porque eles tiveram a certeza que ele ia ter operação. E esses caras da joalheria, a gente está tranquilo aqui dentro. As favelas do Rio viraram refúgio pra esses caras, viraram refúgio. Nessa última operação que teve no Alemão, eu fui com um deputado lá, eu trabalho pro deputado Alexandre Kinnoplak, ele é pró-polícia, pró-armas, pró-família, então toda vez que tem uma operação, ele vai lá, por quê? O pessoal da esquerda já estava todo lá, matou um monte de gente, chacina, que não sei o quê, e ele mesmo, como deputado de direito que defende a polícia, ele vai lá, porra nenhuma, os caras fizeram o trabalho dele, o cara representante do governo, e ele vai lá, ele bota a cara. Então é um cara que eu admiro muito e defende muito a polícia por causa disso. E nessa oportunidade de estar lá na UPA, lá os mortos chegando, chegou também um baleado, no pé, e eu conversei com ele, perguntei para ele, camarada, tem passagem pela polícia? Adriano o nome dele. Só que eu não tinha meio de puxar a ficha dele ali, até porque não fui eu que efetuei a prisão, tinha outros colegas guardenciando ele lá e tal. qual foi a minha surpresa, que eu descobri depois? Esse camarada foi um dos filmados no assalto da joalheria que matou o vigilante. Eu conversei com ele. Caralho! ele veio lá da Caixa Prego e da Paraíba para cá. Por quê? Porque aqui eles se escondem dentro das favelas onde não tem operação. Fica fácil para eles crescer. aqui as comunidades do Rio viraram um QG do crime no Brasil porque não pode ter operação. Quando tem operação a mídia cai de pau, essa esquerdalhada toda cai de pau. Então virou QG. Melhor vamos para o Rio de Janeiro que lá não pode ter operação. Lá está bom de trabalhar, lá está bom de vender droga. Cara, são vagabundos, cara. Eu sou meio... Eu não tenho muita fé que as coisas mudem, que o cara tenha consciência. Eu acho que se o cara foi, por exemplo, preso uma vez e volta a delinquir, esse cara para mim... Já era. Porque um cara que conhece o que é uma cana, uma cadeia e faz coisa para voltar para lá, maluco, esse cara tem a maldade dentro dele. Então deixa eu te contar uma história. A minha primeira prisão na polícia foi aqui em Copacabana. Certo. Eu trabalhava com uma fé da minha turma e a gente estava parado aqui na nossa hora de Copacabana e aí vieram cinco moleques. Naquele perfil de meu irmão, vai fazer merda. Comecei a observar eles. Eles estavam vindo. Quando eu parei para avaliar o ambiente, eu reparei que eles estavam seguindo uma mulher. Na dezembro, cheio de bolsa, telefone na mão. falei, vamos atrás desses moleques que eles vão fazer merda. Não deu outro, filho. Quando ela se distraiu, o malzinho correu e vá, meteu a mão no telefone dela, enfiou nas calças e saiu correndo. Só que meu irmão, sou paraquedista, meu irmão. Atleta, vai correr de mim? Mesmo com colete pesado? Não vai, meu irmão. Correi atrás dele, peguei ele. Estava desarmando. Peguei ele, dá o celular da mulher, o caralho. Quando chegou na delegacia, qual foi a minha surpresa? Ele tinha saído da cadeia no dia anterior. No dia anterior, no dia seguinte, ele estava roubando. Tu tem noção? Filha da puta, né? Filha da puta. Perguntei para ele, camarada, cadeia é bom? Porra, tu saiu ontem, tu está roubando hoje, cara. Tu o quê? Tu gostou daquela porra de ficar agarrado com um monte de homem? Porra, aí ele, vai roubar para comprar um presente para mim? Eu falei, tu vai roubar? Carro, porra. É porque ele está acostumado com isso. Está acostumado com essa vida. Entendeu? O cara não se vê fazendo outra coisa. Não se vê, porra. Aí o nosso sistema falha, o cara fica preso três, quatro meses e daqui a pouco está na rua de novo. E aí? Enfim, cara, tu ficou quase dez anos do BOP? Dez anos, né? Fiquei dez anos, exatamente. Por que teve a tua saída, cara? Por que tu saiu do BOP? Então, eu venho do exército, batalhão operacional. Do exército eu fui para a polícia. Então, como hoje eu tenho seis filhos e eu senti no coração a necessidade de passar mais tempo com a minha família. Graças a Deus, passei dez anos no BOP sem me machucar e eu estava sentindo no coração a vontade de ficar mais tempo com a minha família, mais tempo em casa. Porque, querendo ou não, por mais que a escala seja melhorada no BOP, às vezes tem operações extras, você fica naquela tensão e tal. Às vezes, eu estava dando atenção para a minha família, meus filhos estão crescendo. Eu falei, porra, vou procurar um lugar mais tranquilo para trabalhar. eu já banquei a minha etapa, são dez anos, não são dez dias, eu falei, vou procurar um lugar mais tranquilo para trabalhar. Foi assim que eu fui parar na segurança do deputado. Eu conversei com ele, falei que estava precisando de um lugar mais tranquilo para trabalhar, ele viu meu currículo, gostou, me chamou para trabalhar na segurança do pessoal dele. E foi assim que eu saí do BOP. Pediu para sair? Sim. E aí, quanto pede para sair? Precisa da liberação ou não? Não, não necessariamente, porque eu fui transferido, eu fui nomeado em outro lugar, saí com as portas abertas, não tem nenhum problema. Como é que foi para se despedir da rapaziada lá? Foi tranquilo, porque a gente tem contato até hoje, é tudo perto. Alguém tentou te convencer para ficar? continuar. Não, não, o pessoal sabe que eu saí para uma coisa melhor. É que ali no BOP, ficar 10 anos, é o normal ou o pessoal costuma ficar menos tempo? Não, é o normal, o pessoal fica até mais tempo. O BOP é batalhão de velho, não é cara? É mesmo? É, não é batalhão de novinho, porque não tem curso o tempo todo, entendeu? Então o cara que está lá, ele não tem muita rotatividade de curso, então o cara que fica lá é um cara mais experiente, ele fica anos e anos lá, tem camarada lá que ficou 25 anos no BOP, entendeu? Mas aí, cada um sabe onde seu calo aperta, eu achei por bem procurar outros rumos. mais 10 anos é um bom tempo, né? é um bom tempo, eu tenho uma experiência muito boa, eu acho que eu não devo nada para ninguém, banquei a minha tapa, graças a Deus. Tu não sente falta hoje, sente que foi o dever cumprido? Ou às vezes dá uma falta? Cara, se eu falar que não sinto falta, é mentira, sinto sim, sinto sim, é, lá é uma irmandade, a galera é muito boa, pô, só pitbull brabo, os caras são foda, mas hoje eu penso mais na minha família, a idade vai chegando, você começa a, a, ponderar mais as coisas, entendeu? Tá com quantos anos? 38. 38. E vai até, você vai até, para aposentar uns 50? Eu acho que, eu me aposentaria com 38, aí com a hospedagem, agora eu acho que com 50, com 51 eu me aposento, novo ainda. Novo. É, comecei cedo, tem coisa pra caramba pra fazer. Nessa teu período de, de polícia, qual foi a situação que você se sentiu mais que teve a tua vida em risco? Teve alguma em especial? Teve, foi na última que eu participei. Pô, na última? Na última, na operação no Jacaré. Essa foi, pra mim, foi a pior. Pior, digo, que eu achei que eu ia morrer, né? Eu já sabia que eu ia sair, já tava tudo encaminhado pra eu sair, mas, nem todo mundo sabia, só alguns colegas sabiam, mas a gente recebeu a missão, fomos lá no Jacaré. Aí, aquela, coisa de sempre, vagabundo dando tiro na guarnição, a gente trocando, e uma determinada situação lá, a gente tava num bico, eu era o ponta da patrulha, o bico fazia um S, e a gente não tava conseguindo passar, porque eu não tinha ângulo pra ver, mas ele conseguia nos ver e dar tiro. Aí, eu acessei uma varanda, ao lado, e quando ele saiu pra olhar, pra me procurar no bico, eu tava em cima. Quando eu fui pra pegar ele, o cara lá de baixo me viu, na varanda, e atirou, eu não vi esse cara. Caralho. A sorte que eu tava na pilacha, a pilacha explodiu na minha cara. E... Pô, atirou na minha, acertou, ia acertar. Ia acertar na minha cara, não era pra estar aqui, pra contar a história, mas, como ele atirou na pilacha, na coluna, a coluna explodiu na minha cara, eu me abaixei, eu falei, caralho, meu irmão. Eu já indo embora, já. Uma das últimas operações, eu nem sabia que era a última, né, na época, mas, já com tudo encaminhado pra sair, eu falei, caralho, meu irmão. Aí passa um filme na tua vida. Mas na hora ou não? Não, na hora, parece que... Na hora já passa um filme. É igual o filme, parece que fica tudo câmera lento, assim. Você lembra dos teus filhos, você lembra da tua família, da tua casa, da tua trajetória, eu falo, caralho, podia ter acabado ali. Aí daqui a pouco, volta normal, aquela adrenalina. Mas aí, é mais ou menos a sensação, de câmera lenta, passa um filme, tu lembra da tua mulher, da tua filha? É sem segundos. É, frações de segundos. Eu falei, caralho, meu irmão. Mas aí, daqui a pouco, vem aquela adrenalina, eu falei, ah, vou pegar. Aí voltou a adrenalina, já esqueci tudo e caímos pra dentro. Acabou que eles fugiram lá, entraram dentro do trem, empurramos eles na bala, entraram, tomaram o trem e fugiram. Mas esse dia, eu vi a morte de perto. Chegou em casa, agradeceu a Deus. Pô, agradeceu a Deus, beijei meus filhos, beijei minha mulher. Falei, ah, graças a Deus, tu ouviu, ninguém se machucou, graças a Deus. Tu já perdeu o colega? Já. É o mais duro da profissão, é isso? É, é ruim demais perder um colega. Isso é que é foda, você sair pra trabalhar, você não sabe se volta. E operação junto contigo? Sim. Toda, toda, toda vez que tinha operação, eu, a caminho da operação, eu ia orando, pedia a Deus proteção pra mim, pros meus colegas, porque eu preciso voltar pra casa pra cuidar dos meus filhos, da minha família. toda vez eu orava, fechava meus olhos, a caminho, na viatura mesmo, e orava. Porque é o pior dos mundos, você não voltar pra casa. E é ruim demais perder um colega, já perdi alguns. É triste, porque você se sente assim, cara, mano, pô, tu vai lá pra fazer o teu melhor, pra lutar pela sociedade, que, por muitas vezes, não reconhece o teu trabalho, você ainda perde a vida. E, pra sociedade é, pra muitos deles, é mais um que morreu, o pessoal não reconhece, então, isso é a parte triste. Você perder um colega, você saber que, e só quem sente é a tua família, né, a verdade é essa. Já chegou a pensar, pedir pra sair por conta disso? Já, já pensei. Eu queria fazer outro concurso, só que depois, eu tava até estudando pra fazer outro concurso, eu ia tentar PRF, só que, acho que, na atual conjuntura, eu acho que pra mim, não vale mais a pena. Já tá, um pouco mais à frente da carreira? não vale mais a pena eu iniciar uma nova carreira agora. Do jeito que eu tô, aonde eu estou, eu estou... Tá com qual patente hoje? Hoje eu sou terceiro sargento. Terceiro sargento. Não vale mais a pena eu ir pra outro concurso, é... A não ser que você, pô, passasse pra um delegado da vida, que aí ganha muito melhor. Agora, fora isso, não vale a pena mais pra mim. Qual dessas perdas de colega foi a mais dura ou não tem, vamos dizer? Qual é o parceiro mais próximo, no caso? A que eu mais senti não foi nem a operação, porque o polícia morre aqui no Rio de Janeiro morre mais na folga do que em operação. Ah, entendi. Entendeu? Morre mais na folga do que em operação. E a que eu mais senti era de um amigo muito próximo, que ele morreu numa troca de cheiro na Avenida Brasil. Na folga dele. Na folga dele. Ele tava de moto, ele tava indo trabalhar e... em Guadalupe, ali, no trânsito, aí veio alguns carros batendo nos outros e abrindo o caminho, dois carros. Ele achou que era arrastão, ou sei lá o que ele achou na época. Aí, de moto, ele atirou. Quando ele viu os fuzis, ele atirou. Aí, só que, não sei, não sei exatamente, não sei se ele achou que era um carro só. O cara de trás foi e pegou ele. Nem pararam. Nem pararam pra pegar a arma dele, só atiraram, mataram ele. Ficaram ali. E era um colega muito próximo. Era do Bop também? Sim. Puta merda. Conseguiram descobrir quem foi? Sim, depois esse cara até morreu em outras operações, mas, irmão... Não, não volta. Pode matar 50, o colega não volta mais. Mas o sentimento que dá é de tristeza ou de revolta na hora primeiro de ir atrás dos vagabundos que fizeram isso? Nossa, o sentimento é de revolta. Tu quer ir, tu quer ir, tu quer pegar. Entendeu? Por mais que não adianta... Quer fazer a justiça pelo sangue do teu amigo, né? Mas não adianta. O foda do Rio de Janeiro é isso. O pior é a família que fica. É, a família que fica. Porra, muita gente fala de fora do Rio de Janeiro e fala assim, porra, meu irmão, meu sonho é ser do Bop. Eu vou fazer o concurso da polícia militar do Rio de Janeiro só pra ser do Bop. Porra, loucura, que loucura. Tem um camarada que falou comigo que era sargento do exército, da ESA, de carreira. Falou que quer tentar a polícia porque quer ser do Bop. Isso aí é culpa dos podcasts, cara. É culpa dos podcasts. É culpa dos podcasts policial. A gente, o Glauber, o Snyder, agora os novos, o Café com o Póvo, o Copcast, tudo culpa dessa galera aí, né? Fica contando das operações de como é que é, os caras ficam vibrando. É só coisa boa. É, aí fica romantizando a guerra, meu irmão, a guerra é uma merda, parceiro. Não vem pra essa porra, não. Não acredita muito aqui nos podcasts policial, não, cara. É maneiro, é maneiro vocês ouvirem a gente falando aqui. Pô, maneirão, mas viver não é maneiro não, você não. É. Ontem eu tava em casa, meus filhos adoram brincar de troca de tiro, né? Tenho seis, até a minha baixinha pega o negócio do lava jato, pô, 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 pô. Fica geral brincando, os vizinhos ficam, meu irmão, achas que não, eu acho tudo maneiro. E eles gostam muito por causa de mim também, né? Aí eu quero ser igual ao papai. Eu fico pensando assim, se eles soubessem a realidade da guerra, eles nunca desejariam isso, nunca desejariam ser igual ao pai deles, vir pro meu lugar. Como eu não desejo que meus filhos sejam policiais, jamais. Meu irmão, não vou impedir, ah, eu sonho, meu filho, é teu sonho. Eu acho que um pelo menos vai. Sempre tem um que se espelha mais, sempre tem um que se espelha, tem um que eu acho que vai. Sempre tem um que vai, ainda mais que tu tem uns 35 filhos. Mas não romantiza a guerra não, rapaziada, porque não é maneiro não. Porra, agorizada é. Teu filho, quantos anos tem teu filho que tu acha que vai? O que eu acho que vai, ele tem 7, vai fazer 8. O moleque é muito esperto, muito sagaz. Já tá pra frente. Ele é muito pra frente, ele é proativo. Tem as características. Eu acho que ele vai. Eita, porra. Cara, e tu já foi reconhecido na rua? Muitas vezes. Né? Muitas. Por vagabundo ou por seguidor? Graças a Deus que por seguidor, né? Cara, onde eu vou, hoje, onde eu vou, difícil ter alguém que não me reconhece. Difícil. Eu fui em Itaúva, no interior do Rio de Janeiro, uma cidade que eu nem sabia que existia até então. Chego lá, porra, teu brother, caraca, sou teu fã, caraca, tirar foto contigo. eu vou na padaria, caraca, vi teu podcast, tirar foto contigo. Aí eu fico assim, caraca, meu irmão. Até então, só gente de bem, mas tem um lado ruim, que o vagabundo também vê. então a minha atenção é redobrada por causa disso também. Mas tu curte? Curto, é maneiro. É maneiro. Eu curto, porque o pessoal reconhece teu trabalho. E eu sou pobre, né, cara? Eu venho de comunidade, eu sou nascido e criado na favela do interior de Janeiro, mas é a favela também, meus amigos, alguns deles viraram traficante, meu melhor amigo virou traficante. De infância? De infância. Meu melhor amigo de infância virou traficante, foi morto pelo BOP, pela equipe Delta do BOP, aqui no Jacaré. Então, eu sempre... Teu melhor amigo de infância, cara? Meu melhor amigo de infância. E tu, mas tu conseguiu chegar a trocar ideia com ele quando ele tava indo pra outra, pra vida errada? Não. Fala, pô, irmão, não tem essa oportunidade. Eu não sabia, eu só fiquei sabendo anos e anos depois que ele virou traficante. Ah, tá, você perdeu o contato? Perdi o contato. Fizeram amigo até de certa idade ali? Não, depois que eu vim pro Rio de Janeiro, eu sou do interior, depois que eu vim pro Rio de Janeiro, eu nunca mais tive contato. Tu veio pra cá com que idade? Vim pra cá com 16 anos. 16 anos, aí, ah, falou, e na época tu já sentia que ele tava indo pra um outro caminho? Não, não sabia. Não sabia nada? Não sabia. Amigo da família e tudo, normal? Não sabia. as nossas mães eram amigas, aí a mãe dele faleceu, depois que a mãe dele faleceu ele tomou um outro rumo, aí eu só fiquei sabendo depois de velho, pouco tempo depois que ele morreu. Ah, tu só ficou sabendo que ele virou traficante quando ele morreu? Não, eu fiquei sabendo um pouco antes que ele virou um traficante famoso lá, assalto a banco, caraca, já foi preso, foi solto, e tocava o terror lá na cidade, e quando eu soube da notícia da morte dele, eu falei, caraca, era meu amigo. Mas aí foda-se, fez a escolha dele. É, imagina que tu consegue se distanciar bem, né? Sim, sim. Chegou a falar com a mãe dele lá? Ah, a mãe dele não veio. Não, faleceu, não tenho mais contato com a família, ninguém. é, cara, eu tenho, eu não trabalho onde, eu não trabalho onde eu cresci, né? Mas eu tenho, cara, pessoas que frequentavam a minha casa, que foram pro caminho errado também, de infância, né? Porque chega uma parte ali da adolescência que cada um vai escolhendo seu caminho, né? A gente vê muito isso, né? Uns ficam só nóia mesmo, outros vão, trabalhador, outros vão ficar criminoso, aí tinha um que entrou pra facção, lá na época, lá em Floripa, né? Eu sou de Florianópolis lá, entrou pra facção, o cara saiu na TV já, e o cara, quando era criança, frequentava a minha casa, jogava bola junto, até vinha na rua, eu sabia que ele era mais, tipo, cumprimentava e tal, mas mantinha a distância, né? Cada um, e aí, teve uma, uma, teve uma guerra lá, de facção lá, tomou cinco tiros, o bicho não morreu, cara. Que isso? O cara não morreu, cara, tomou cinco tiros. O vagabundo é assim, é sortudo, aí o polícia toma um tiro, não sei de onde, morre. Pois é. Aí eu não sei como é que ele tá hoje, se ele se, se arrumou ou não, mas eu lembro que de, isso que é engraçado, né? De moleque, eu não lembro dele ser um moleque ruim, mas eu lembro do pai dele ter histórico de, de crime. Aí, tipo, ele já tinha isso, que o pai dele era, tinha histórico de crime. Não, esse camarada não, era super de boa, moleque bom, brincava comigo, não tinha histórico. É. Que vira a chave, porque, tipo, a gente jogava bola junto, tudo era gente boa, moleque também. É, eu também não consigo entender isso, eu falo pros meus filhos, eu bato muito nessa tecla, pros meus camaradas, pros meus seguidores, o mundo é feito de escolhas. E você faz escolhas o tempo todo. Ninguém tropeça em montanhas, você tropeça em detalhes, ressalto, pedrinhas pequenas, é só nos pequenos detalhes. Então, quando você escolhe ver uma televisão e não estudar, é uma escolha. Só que essa junção de pequenos escolhas, lá na frente, vira uma coisa muito grande, tanto para o bem, quanto para o mal. Então, faça as escolhas certas o tempo todo, eu bato nessa tecla com o meu filho o tempo todo. Eles ficaram agora de recuperação, no primeiro bimestre. Não, massacrei eles, massacrei eles de espolacha, de castigo, caraca. Eu via jogando bola, você escolheu jogar bola. Por que você não está estudando? Aí, machava a cabeça e ia estudar. Está vendo televisão? Está vendo televisão por quê? Você não tem que estudar? Você não ficou de recuperação? Está fazendo as escolhas erradas, meu filho, o tempo todo. Faça as escolhas certas. Graças a Deus recuperaram, todos eles. mas, irmão, tem que ter a... Mas eu falo, eu não vou viver para sempre, eu não vou viver para sempre. Mesmo vivendo, chega uma idade que o teu papel de pai... Eu vou ter que falar, está fazendo a escolha errada? Você tem que decidir, camarada. Você tem que decidir o que você quer para a tua vida. Faça as escolhas certas, depois não adianta reclamar. Esse é o medo que eu tenho, cara. Eu sou pai, só tenho um filho, não tenho tantos quanto você, mas é filho, o homem eu fico muito com medo dos caminhos que ele vai seguir, né? E eu quero sempre estar dando a orientação, só que... Tu deve ter esse receio também, né? Sim, então, mas o que acontece? Eu, na minha visão de pai e policial, eu já aprendi muito vagabundo, já tive muito contato com vagabundo, já conversei com muitos vagabundos. Na minha visão de pai, de cidadão, eu vejo a seguinte falha. Muitos pais estão cansados, têm a sua vida pessoal, estão cansados e, às vezes, assim, o filho cansa. Então, você, às vezes, você deixa de falar porque está cansado, você deixa de dar esporro porque está cansado. É chato, eu sei que é. Ficar repetindo. Ficar repetindo, só que se você não fizer um esforço agora, a vida cobra lá na frente. Então, você não pode se cansar de cobrar, você não pode se cansar de estar junto, de acompanhar. Eu sei que é chato, eu sei que é horrível, mas você tem que ser chato e estar chativo. O pessoal lá em casa fala assim, pô, camarada, você é um Caxias. Sou. Sou Caxias, eu quero tudo certinho. Enquanto estiver comigo, vai ser tudo certinho porque eu sou chato e eu vou cobrar de vocês e vocês vão ser pessoas de bem. Sou chato ao extremo com eles. Mas aí, dá resultado. Ótimo. Então, você tem que cobrar. Eu acredito que muitos desses desviam para o caminho do mal muito por culpa da família também. Atenção na família, atenção nos pais. Às vezes, não por culpa dos pais, necessariamente, por negligenciar. Às vezes, trabalham muito e deixam de dar atenção para o filho, o filho fica livre, solto e acaba descambando para o caminho. A gente tem que mostrar o caminho do bem para o filho, né, cara? É, meu irmão, é o tempo todo, é por aqui o caminho, vamos embora, é por aqui, é por aqui, aqui é o caminho certo. Se você largar de mão, a criança, a adolescente não sabem das consequências da vida. A gente sabe. Então, a gente tem que passar a nossa experiência para eles. Tu mora com todos, não? Moro com quatro deles, mas dois moram bem pertinho da minha casa. Ah, que bom, tem essa proximidade. Sim, eu escolhi morar perto deles, me separei, conheci a minha esposa e eu falei para ela, eu tenho que morar perto dos meus filhos, eu não posso me afastar deles, eles moram com a mãe deles, mas eu tenho que estar sempre próximo. E tu veio de baixo, tu falou, tu viu muita coisa nessa vida, crescendo também como policial e isso te faz ter uma visão do que, dos dois lados, né, da realidade. Sim. não sei se tu passa um pouco da tua experiência como policial para os teus filhos. Passo, passo sim. Eu passo, eu falo para eles o quanto é difícil você trabalhar, o quanto é difícil você viver o caminho do mal, eu passo, dentro do que eu posso falar para eles, eu falo as consequências de fazer as escolhas erradas, tanto para parte do crime, para parte, ou então, de repente, você nem se torna uma má pessoa, mas você se torna uma pessoa que, é o que eu falo, eu uso muito o exemplo da mãe da minha filha, é uma ótima pessoa, é uma ótima pessoa, mas eu escolhi um caminho muito diferente do dela, eu não estou falando mal dela, de forma alguma. Sim, objetivos e experiências. Mas eu mostro para ela, filha, ou eu conheci sua mãe, eu era uma pessoa e hoje eu sou outra pessoa, a sua mãe é a mesmíssima pessoa. Então, eu procurei evoluir e você conhece a minha história. Ela vê as pessoas falando comigo, pô, cara, eu te admiro e eu falo para ela, olha quanto papai corre atrás, olha quanto papai trabalha, olha o que o papai te oferece agora. A sua mãe não pode te oferecer isso, ela não é uma ótima pessoa, sou uma pessoa trabalhadora, honesta, só que, está vendo as diferenças de escolhas? As escolhas da vida, da vida, fazem isso. Eu posso te proporcionar isso, eu posso te dar isso e você pode ter uma vida de luxo ou você pode ter uma vida simples, você pode ser o que você quiser na tua vida, só depende de você, filho. Isso é um desafio, mostrar para o filho o quanto, porque o filho às vezes não percebe o quanto se rala para dar o que tem, para dar o telefone, para dar o brinquedo, para dar a comida, enfim, às vezes não percebe. e acho que é legal você mostrar o quanto você rala para ele entender o valor que é aquilo. Eu mostro para ela a diferença do que eu tenho, do que eu tive e do que eu posso oferecer para eles. Eu mostro isso para eles e eu falo para eles a realidade. Que nem essa menina que matou os pais lá, eu mostro para a minha filha o que é você se envolver com a pessoa errada, se envolver com gente desse tipo, as consequências. Era uma menina super bem sucedida, rica, e olha o que aconteceu. Mostro para os meus filhos, está vendo? Escolha errada. A gente quando é adolescente tem essa questão de estou apaixonado. Tanto o menino quanto a menina. Irmão, eu falo para o meu filho, eu me mudei agora recentemente, meu filho chorou porque não queria se mudar, não queria se afastar dos coleguinhas dele. Eu falo para ele, meu filho, 99,9% dos teus coleguinhas hoje amanhã não vão estar na sua vida. Eles nem vão lembrar que você existe. Eu sei porque eu já passei por isso. Estou te falando por experiência. Qualquer um que tem uma certa idade já sabe. Teus amigos de infância é raro ficar um. Meu irmão, então, cara, você vai estar em outro lugar, você vai fazer novas amizades, você vai ter novos amigos, você vai ter um outro círculo social, não se apega a isso não. Não se apega a isso não. Ninguém vai deixar de evoluir por causa de você, então você não pode deixar de evoluir por causa de alguém. Eu falo sempre para ele, ninguém está nem aí para você, ninguém se importa com você. Ah, vou botar um nariz de palhaço, eu falei para ele hoje. As pessoas vão rir de você. Mas quem deles está preocupado se você tem alguma coisa na geladeira para comer ou não? quem deles vai te visitar no hospital quando você está doente? É papai e mamãe que estão lá. Você está entendendo? Então para de se importar com o que os outros acham, para de se importar se você está com fulano ou está com fulano. Meu irmão, você tem que viver a tua vida, você tem que procurar evoluir, você tem que ser uma pessoa melhor, porque no final é só papai e mamãe que vai estar contigo, os teus filhos, os teus entes queridos. Então você tem que evoluir e fazer as escolhas certas. O tempo todo fazer as escolhas certas. eu bato nessa teca com eles. Você tem que ser proativo, você tem que fazer o seu melhor sempre. E eu falo para eles, vocês têm um exemplo dentro de casa. Olha o quanto papai evoluiu na vida. Eu vim de comunidade, morava no morro, meus colegas usavam drogas, muitos viraram traficantes, morreram, outros viraram viciados. Alguns trabalham honestamente, mas tem uma vida mais ou menos. Papai está correndo atrás. Estou velho, estou com 38 anos, e eles veem o quanto eu fico pensando, pô, tem que melhorar, tem que ter uma vida melhor, tem que oferecer algo melhor para os meus filhos. Eles veem a minha vontade de crescer ainda mais. E eu falo para eles, é assim que tem que ser. Sim. Tu pretende, tem pretensões políticas? Não tinha, hoje em dia eu estou pensando. Mas não para agora, né? Não, não para agora, eu tenho muito que aprender ainda, eu tenho muito que me obter conhecimento na área, mas eu até perguntei aos colegas, porque eu tenho muitos amigos, servindo a brigada para que seis anos, vou fazer treze de polícia, perguntei aos meus colegas dos meus grupos se eu me candidatar, se votarem em mim. Porra, a porrada de gente falou que votarem em mim, estão me cobrando inclusive para eu me candidatar, só que eu falei, eu acho que não é o momento, não é o momento. Cara, é outra vida, né? É outra vida, e eu estou vivendo essa vida, eu acompanho o deputado de perto agora, eu estou vendo o trabalho dele, é um cara que trabalha muito, ele fez o Alerta Pri, não sei se vocês conhecem, é um projeto de lei que uma criança desapareceu, você não precisa esperar 24 horas, você vai na delegacia, dá parte, automaticamente eles têm um convênio com as operadoras, toda a população do Rio de Janeiro recebe um alerta, um SMS com a foto da criança, várias crianças foram encontradas rapidamente por causa disso. Nos últimos anos eu acho que foi o melhor projeto de lei, então eu estou observando o trabalho dele, e se um dia Deus quiser, se a vida encaminhar para isso, eu acho que eu tenho muita coisa boa para oferecer, uma coisa legal também, acho que eu até quero contar isso, vira e mexe, eu estou postando muitas histórias, e ontem eu recebi uma mensagem muito legal, um cara falou que deixou de se matar por causa das minhas histórias, porque vira e mexe de manhã eu faço histórias motivacional e tal, e um cara me mandou mensagem, eu estava pegando o trem, eu ia me matar na estação do trem, e eu ouvi a tua história, eu ouvi a tua mensagem, meu irmão, eu vou continuar lutando, eu falei, depois dessa eu mandei áudio para ele, eu falei, meu irmão, não faz isso não, eu vou ver se trocar uma ideia com ele, então eu procuro fazer isso, motivar as pessoas, eu acho que eu tenho muito a acrescentar isso. Olhando para trás na tua vida, qual você acha que é o momento mais difícil que você passou e como você superou? Cara, eu acho que o momento mais difícil da minha vida foi quando eu saí do exército e fiquei esperando para entrar para a polícia. Aquela, aquele liame ali. É, eu comi o diabo, o pão que o diabo amassou ali. É mesmo, cara? Mais de dificuldade financeira? Foi. Porque eu estava me separando, teve isso também. É, eu me separei, eu não tinha, eu não estava trabalhando, recebei indenização investir em curso para melhorar, eu não gastei o dinheiro à toa, mas eu não tinha renda, tinha uma filha pequena. Pô, se eu não tivesse a minha mãe para me ajudar, meu Deus do céu. Minha mãe me ajudou muito, pagava minhas contas, mandava dinheiro para minha filha. E para ti, na época, eu imagino que é foda, porque tem aquele orgulho, né? Pô, a minha mãe está tendo que... É, então, aí eu comecei a trabalhar na empresa de escolta armada. Meu irmão, eu trabalhava de 5 horas da manhã até 11 horas da noite, eu morava longe, pra caramba, então, era muito, muito, foi muito sofrido. Acho que foi a pior época da minha vida até entrar para a polícia. Mas superou, graças a Deus, eu superei, graças a Deus, deu tudo certo e hoje em dia estamos aí ajudando pessoas, trabalhando, fazendo bem para a sociedade. Vamos agora, então, para o quadro chamado Tiro Rápido, que eu vou fazer uma pergunta, vou falar uma frase, você vai responder, ou completar a frase com uma palavra, ou uma frase também, algo que vier na cabeça de maneira rápida. Está preparado? Vamos lá. Leandro, polícia é? A melhor profissão do mundo. Ser policial é ser? Herói da sociedade. Ser do Bop foi? Uma sensação incrível, a melhor da minha vida. Um motivo para ser policial? Querer fazer o bem sem olhar a quem, querer fazer o bem à sociedade. Um motivo para não ser policial? Falta de vocação. Se você não tem vocação, não venha. O que eu mais gosto da polícia é? Ser do bem. O que eu menos gosto da polícia é? Falta de reconhecimento da sociedade. Policial bom é policial? Vivo. Bandido bom é bandido? Morto. Se eu voltasse no tempo, eu? Não seria policial. Pô, sério mesmo? Seria o que? Jogador de futebol? Eu estudava mais. Estudava mais. Estudava mais. Ponto concurso. Para finalizar, qual o recado você tem para alguém que hoje está nos assistindo e pensa em ser policial um dia? Cara, se você tem vocação para ser policial, se é isso que você quer para a sua vida, vai e vença. Mas se eu pudesse te dar um conselho, estuda mais, camarada. Para de assistir podcast policial. Para de assistir. Não para não, assiste. Para de romantizar a guerra e estuda, camarada. Assiste, mas estuda para outra coisa. Porque não é para qualquer um. Valeu, Leandro. Valeu, camarada. Obrigado, Leandro. Obrigado pela presença aqui. Foi bom demais o bate-papo. Eu que agradeço. Tamo junto. Você que não conhecia ou conhece, não segue ele ainda lá nas redes sociais dele. Segue lá. Vou deixar o teu Instagram. Como é que é o teu Instagram? Arroba brother raio. Então tá. Siga lá, brother raio. E se você gostou da entrevista, comenta aqui embaixo o que achou e comente o que veio até aqui. Temos aí quase duas horas de entrevista. E não esquece de deixar aquele like para ajudar a fortalecer o canal. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho